Então, oficialmente, queria dar um bom dia a todos, pedir um pouco de paciência para que se acostumem com alguma falta de treino, alguma eventual formalidade, e nós vamos iniciar a reunião, então, após agradecer a presença de todos, então, eu chamo o presidente Gilberto Schwartzman, que vai nos apresentar a navalha de Ockham, não sei se pronunciei adequadamente, acho que sim, Ockham e o câncer. Muito obrigado, presidente, bombeiras e bom prazo. Eu chamo a atenção desse convite, que é uma atividade muito importante, uma exposição do Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul, que completa a gestão da Leonor Schwartzman, na presidência, então, todos estão convidados, é uma celebração pelos 125 anos da Faculdade de Medicina, sob o olhar dos estudantes. Eu acho que vale a pena que os senhores coloquem nas agendas, no dia 27, agora, de si, nesta sexta-feira, às 17 horas, no Museu da História da Medicina, essa exposição que acontecerá, celebrando esses 125 anos, não só da Faculdade, como do Centro Acadêmico de Saumento Leite. Então, vale a pena. Quando o meu querido Comprade, Sérgio, me telefonou sobre a possibilidade de eu falar algum tema na nossa sessão, eu estava envolvido com a seleção de algumas obras para uma exposição que vai ter na Academia Nacional de Medicina, e eu imaginei que poderia ser oportuno abordar a minha experiência, a minha visão do que aconteceu na oncologia ao longo das últimas décadas, e que eu testemunhei grande parte disso na minha trajetória médica, e que há muitas coisas interessantes na maneira como as questões biológicas são enfrentadas e a maneira como esse pensador, William de Ockham, que é um frade franciscano, filósofo e teólogo inglês do século 13, 14, mais 14, e que ele tem uma característica, ele tem várias obras, mas uma delas, que chama-se Suma Lógica, que tem, em resumo, uma mensagem de que o caminho da simplicidade, de raciocínio, o caminho da objetividade, sempre escolhendo o bom senso e aquele caminho mais lógico e curto da intuição, leva a resultados, em geral, mais interessantes na vida das pessoas. Tem uma frase dele que ele diz que, se a gente ouvir um trote, em princípio são cavalos, não são zebras. Então, eu acho que isso é muito parecido com a experiência que eu vivi na oncologia, porque a oncologia surge praticamente, logo depois da Segunda Guerra, porque o câncer, se nós usarmos Ockham e a simplicidade, um câncer localizado verdadeiramente, que nós comprovemos por métodos disponíveis que ele é localizado, ele deve ser curável, em princípio, com a remoção completa da lesão, ou com a extirpação da lesão, a destruição da lesão, porque a lógica diz que, se ele é realmente localizado, ele deve ser curável com tratamento local. Se ele não o for, é porque ele não era localizado. Nós, na história da... Está meio ruim aqui para passar. Na história da civilização, nós sabemos, há muitos e muitos séculos, que a cirurgia cura muitas doenças malignas localizadas, que a radioterapia, que temos a visita da Madame Curie ao Rio de Janeiro, em 1926, que a radioterapia também, em certas situações de tratamentos localizados, ela é curativa. Mas o problema começa a incomodar os oncologistas, como especialistas, que saem da medicina interna e da cirurgia, e até da radioterapia, nos anos que seguem a Segunda Guerra, porque os tumores disseminados têm outros desafios. Nós não temos impacto com o tratamento local. O desafio é buscar tratamentos sistêmicos, não é? Que possam enfrentar uma doença sistêmica. Daí a lógica. Eu estou brigando aqui. Então, as neoplasias malignas requerem tratamentos com ação sistêmica, ou seja, que possam atingir as células tumorais onde elas estejam localizadas. É a lógica do óculos, não é? Esse tipo de tumor não pode ser curado com cirurgia, não sei quando tem uma lesão única, eventualmente, mas isso são exceções. Aí a zebra e não os cavalos, não é? Então, o medicamento ativo também vai ter, talvez, peculiaridades de ele ter dificuldades de distribuição e penetração em certos santuários farmacológicos. Nós sabemos que a entrada de medicamentos tem uma regulação específica, por exemplo, na placenta, no sistema nervoso central, no testículo, que são locais em que, evolutivamente, nós tivemos que, na biologia da evolução, proteger da entrada de certas substâncias que pudessem ameaçar a nossa, digamos, sobrevivência como espécie. Aqui um exemplo, tumores cerebrais em homenagem ao metacerebrais, ao meu querido Nelson, não é? Então, o conceito principal que a gente tem que enfrentar inicialmente é que o volume de um tumor, se nós olharmos um tumor, o que que tem ali, além do estroma, não é? Nós temos células tumorais que crescem, duplicam, não todas. Há uma fração que duplica, depende do tumor. E também há um tempo de duplicação. E há uma perda espontânea por necrose, etc. Então, aquela massa que nós localizamos, ela é o resultado de uma equação que tem como componentes centrais a fração que está duplicando. Se for 100%, como um tumor de Burkitt, ele cresce muito rápido. Se for 10%, ele cresce muito mais lentamente. Se o tempo de duplicação for também muito curto, além de ser uma fração alta, por exemplo, ele cresce mais rápido que um outro que tenha um tempo de duplicação de cada célula mais lento. Isso é lógico, não é? E a perda celular também é um componente que vai dando aquela resultante daquele volume tumoral. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês olharem um linfoma e olharem um câncer de cólon, com o mesmo tamanho, o câncer de cólon é um vovô e o linfoma é um adolescente. Por quê? Porque como os linfomas têm muito pouca perda, a gente tem um alto rendimento a cada divisão celular, porque não tem perda. Agora, um câncer de cólon, ele vai duplicando e vai perdendo por necrose, por descamação, e o resultado é que aquele tumor que tem o mesmo diâmetro do outro é muito mais velho em termos de duplicação celular. Ou seja, ele tem muito mais complexidade. Há um tendão de Aquiles, então, nessa história da oncologia, muito simples de enfrentar. E se eu fosse o Ockham, eu diria o seguinte, o tendão de Aquiles no tratamento do câncer é quando a gente chega tarde. Por quê? Porque se eu chegar tarde, eu dei tempo que aquele tumor duplique. E como ele duplica, ele tem mais chance de ter células filhas, netas, bisnetas, mutadas, com mais complexidade genética, mais heterogeneidade. Há muito tempo que nós sabemos na oncologia, sem entender câncer, isso é dos anos 60, 70, que quanto maior o volume tumoral ao diagnóstico, menor a curabilidade. Lógico, né? Eu acho que o Ockham ia adorar essa frase. Ela é intuitiva. E esse tipo de observação... Tá ruim aqui de passar. O Howard Skipper foi um grande nome da oncologia, que trabalhava em pesquisa básica, e começou a estudar essa relação de volume tumoral com curabilidade ou incurabilidade do câncer. Esse outro autor, James Gold, foi muito importante porque ele começou a estudar quando um tumor mata mais porque ele é maior, o que aconteceu ali dentro para que ele possa matar mais que o outro. E ele começou a relacionar o tamanho e o número de duplicações celulares com a probabilidade de que clones resistentes pudessem ir se acumulando naquela massa tumoral. Muito lógico. Por que eu botei esse slide aqui? É uma homenagem aos pneumologistas, sim. Mas se vocês olharem o grau de dificuldade da oncologia, eu acho que aqui é um belo exemplo. Se eu olhar um pneumococo e eu estimar qual é a probabilidade de ele ser sensível ou resistente à penicilina, por exemplo, os fatores envolvidos é, pela lógica, o número de pneumococos que eu tenho que enfrentar. Se a pessoa chegar mais tarde que o outro, com mais carga de pneumococos, é pior para quem vai tratar. O segundo aspecto é que a cada divisão desse pneumococo, se eu chegar mais tarde, eu vou dar mais possibilidades de que algum filhinho, um novo pneumococo, tenha alguma variabilidade genética e possa ter resistência à minha penicilina. O que define isso? É o índice espontâneo de mutação de cada célula que vai se dividir. Então, se eu tiver um volume de células numa infecção e eu tiver uma alta taxa de que a cada divisão haja filhos diferentes da mãe, eu tenho mais probabilidade de resistência. Certo? Por isso que a gente faz as combinações de antibióticos para poder enfrentar infecções mais difíceis. Por que eu disse isso? Porque o câncer é infinitamente mais complicado que isso. E a razão é simples. Nós chegamos quase sempre tarde. O volume de células é muito elevado. Se a gente chegar para os sintomas e não fizer prevenção, detecção precoce. Mas o segundo aspecto, que é o mais definitivo, é que pela instabilidade genética das neoplasias, pelas mutações que levam ao surgimento do câncer, ele tem uma alta taxa de instabilidade genética que faz com que a cada divisão celular que a gente aceite na biologia, mais é o número de clones resistentes que nós vamos encontrar. Ou seja, se é difícil, às vezes, curar infecções mais refratárias, que têm uma taxa um pouco mais alta de mutação espontânea a cada divisão celular, no câncer isso é infinitamente maior. Ou seja, esperar que um tumor duplique é um péssimo negócio em termos de chance de curabilidade, porque a probabilidade de resistência aumenta de uma forma exponencial. Então, voltando ao pragmatismo do Ockham, quanto maior o volume tumoral diagnóstico, menor a curabilidade. Tranquilo, né? Devido a quê? A maior probabilidade da presença de células tumorais resistentes. Aqui é para dar uma ideia para vocês da quantidade de mutações acumuladas em diferentes tumores humanos. Os campeões são os melanomas, os cânceres de pulmão, bexiga e assim por diante, que têm uma alta carga mutacional. Mas, via de regra, tumores malignos têm várias mutações para que ele se torne maligno, para que ele passe de benigno para uma situação pré-maligna e depois malignidade. Então, quando a gente enfrenta um câncer, quando o patologista diz que é um tumor maligno, isso significa que o acúmulo de mutações, independente do tipo de tumor, já é razoavelmente alto. Claro que tem tumores que têm algumas mutações dominantes funcionalmente e outros que têm uma carga quase impossível de tentar enfrentar com esquemas farmacológicos de combinações. E as consequências disso aparecem claramente na evolução do tratamento do câncer. Não se assustem, eu vou só resumir o que a gente falou até agora. As células malignas possuem uma baixa fidelidade genética. O que é isso? As minhas células normais, quando se dividem, elas, em princípio, são vigiadas para serem fiéis ao genoma da mãe, que a gerou. Nas neoplasias, os filhos, os netos e os bisnetos são sempre diferentes dos pais, dos avós e dos bisavós, do ponto de vista genético. Eles sempre têm mais erros que acontecem por essa instabilidade genética. Então, essa população vai ficando cada vez mais heterogênea. Então, se acumulam novas mutações a cada divisão. Então, essa alta heterogeneidade faz o quê? Com que esses novos códigos gerem novas proteínas. E proteínas que podem ser soluções para o tumor vencer a briga contra o hospedeiro. Ser mais invasivo, produzir fatores de crescimento para que ele possa crescer independente de hormônios. invadir tecidos, se adaptar num lugar longínquo. Imagine um câncer de pulmão aqui e uma célula vai para o sistema nervoso central e ela tem que sobreviver ali, ela tem que dialogar com o estroma, com os vasos sanguíneos, chamar comidinha, chamar fatores de sustentação. Isso exige muitos talentos que talvez a bisavó dessa célula não tivesse. Então, próximo. Aqui é só para vocês terem uma ideia. Aqui, um grupamento celular invadido. Aquela turma que está invadindo o estroma certamente tem talentos que talvez as células iniciais não tinham. Então, se eu fosse o Ockerman novamente, eu diria, se o câncer é uma doença da proliferação celular, ela prolifera de forma normal, deve ser interessante tentar interromper esse processo. Lógico, né? Se o câncer é uma doença proliferativa, vamos buscar drogas antiproliferativas. Não é lógico? Foi isso que aconteceu depois da Segunda Guerra, porque a noção de câncer era exatamente essa, buscar drogas antiproliferativas. Por isso que o DNA e a mitose, a duplicação celular, foram os alvos das drogas citotóxicas que vocês conhecem. As quimioterapias convencionais, elas têm como alvo a monotonia da proliferação, a duplicação dos ácidos nucleicos em várias fases ou a duplicação na mitose, o equipamento da mitose. Qual é a consequência disso? A gente pode ter sorte de curar talvez tumores altamente proliferativos? Pode ser, não é? Que não tenham tanta complexidade genética, mas tem um problema que vocês conhecem, né? Se vocês entrarem no hospital de clínicas e olharem um menininho com o soro caminhando, carequinha, cheio de feridas na boca, pálido, vocês sabem que ele fez quimio. Por quê? Porque esse tipo de abordagem, que teve muito sucesso em alguns tumores, é muito pouco seletivo. porque tem muita coisa no nosso organismo que duplica tanto quanto o tumor. Por exemplo, a raiz dos pelos, a medula óssea, as mucosas. Se vocês derem uma mordida na bochecha e ficar saindo sangue, no outro dia, quando a gente passa a língua, praticamente a gente não encontra mais. De tão rápido que a gente renova esses tecidos, não é? Eu estou com uma dificuldade de apertar isso aqui. Bom, o Thomas, lá de Seattle, ganhou o Nobel porque ele levou isso, esse conceito, ao seu extremo. Ele foi um dos pais do transplante de medula, que na realidade é uma, digamos, seria caricatura de um tratamento citotóxico que elimina a medula óssea. E a gente depois devolve através de um doador. Então, é a citotoxicidade, por definição. O uso de drogas citotóxicas clássicas, as quimioterapias, então trouxe a curabilidade em vários tumores malignos altamente proliferativos. É lógico, não é? Com os linfomas, leucemias agudas e os tumores eliminativos de testículos. Tumores que são, do ponto de vista molecular, quando vocês olham as taxas de mutações, são menos complicados que um câncer de pulmão, por exemplo, ou de cólon, geneticamente. E como proliferam muito e perdem pouco, tem pouca perda, tem alta fração de crescimento, duplica muito rápido, eles são presas mais fáceis para drogas citotóxicas. Isso é muito lógico. Aqui, só para dar um exemplo, olha o que aconteceu nas leucemias da infância. Hoje, ao contrário dos anos 60, olha, nos anos 60, uma mãe com uma criancinha com leucemia aguda, linfoblástica, tinha talvez 90% de chance da criança não sair do hospital, morrer. hoje nós temos em qualquer hospital universitário 85%, 90% de curabilidade nessas crianças. O desafio é curar com menos toxicidade, menos efeitos hormonais no crescimento, e assim por diante, menos imunossupressão, mas é uma coisa maravilhosa que aconteceu no nosso tempo. 90% praticamente de cura nas leucemias da infância. Aqui, por exemplo, Hodgkin, nós curamos hoje 75%, 80% dos pacientes com doença de Hodgkin. Para onde é que eu tenho que apontar para não perder tempo, hein? Aqui? Tá, vamos ver se está certo. Tá, Hodgkin, olha aqui, câncer de testículo, olhem que maravilha, se vocês olhassem os livros textos do tempo que eu fiz a faculdade, no começo dos anos 70, talvez câncer de testículo fosse das maiores tragédias dos livros de patologia. Invasivo, incurável, fatal, a curto prazo. Hoje, nós curamos a vasta maioria desses pacientes, 80%, tranquilamente, em qualquer lugar civilizado, do ponto de vista médico. Quatro em cada cinco, no mínimo. Então, isso é uma grande, grande evolução, não é? Mas se eu fosse o Okerman, o nosso teólogo, lá do século XIV, eu perguntaria, por que que isso não aconteceu também, essa maravilha que eu acabo de contar, nos tumores sólidos mais comuns do adulto, como câncer de pulmão, câncer de cólon, tumores do trato geniturinário, mama, o que que eles têm de diferente? É que a biologia desses tumores é muito mais complicada. Eles têm uma carga mutacional e desafios moleculares muito mais difíceis de serem contornados com tratamento puramente citotóxico. para isso precisa de outras formas de inteligência, não é? Eles têm uma biologia bem mais difícil. Se vocês olharem hoje, esse é um quadro que exemplifica de todas as mutações que a gente vai tendo a cada duplicação nesses tumores, enquanto a gente não faz uma interferência médica, a cada vez surgem possibilidades de mais adaptações como resultado dessas mutações, por exemplo, para que eles driblem o sistema imune, deixar de ser reconhecível, para que eles penetrem tecidos vizinhos, para que eles sobrevivam à distância, porque às vezes uma célula, teve uma vez um pesquisador lá da De Houston que injetava melanoma no sangue, na circulação sistêmica de macacos e não fazia metástase em certos órgãos. Por quê? Porque não havia uma linguagem de comunicação entre a metástase e o estroma daquele órgão. Quando a gente tem tumores complexos, eles têm uma série de soluções moleculares para poder sobreviver à distância, invadir, driblar o sistema de vigilância imunológica e por isso que essas pessoas ainda são incuráveis, muitas delas, não é por esse tipo de desafio. Aí o meu querido teólogo lá, o Ockham, podia dizer assim, e se as drogas moderadamente ativas nos cânceres avançados fossem utilizadas mais cedo. Será que ajudaria? Porque a gente tem drogas boas para câncer de mama avançado que faz a pessoa viver mais, para pulmão algumas e assim por diante, né? Então, será que isso não seria inteligente usando o pragmatismo dele quando o número de células teoricamente resistentes deve ser menor? Essa é a base racional da adjuvância, que se faz muito hoje, né? O senhor deve acompanhar mulheres com câncer de mama que fazem o tratamento local, o cólon, e por características que o patologista nos dá depois da cirurgia, a gente tem a seguinte situação, não tem metástases, mas o tumor primário tem cara de não ser verdadeiramente localizado. O que eu posso fazer? Fico esperando ele dar metástases para daí tratar? Se eu tenho alguma droga moderadamente ativa e quando eu usar ela mais cedo, teoricamente tem menos células resistentes? É um convite para adjuvância. Então isso acabou sendo aplicado em muitos tipos de câncer. O Gianni Bonadona era o diretor do Instituto de Tumores de Milão e ficou famoso na oncologia estudando isso em câncer de mama depois do tratamento cirúrgico que aparentemente deixava a mulher sem doença. Aparentemente, porque muitas recaíam. E ele mostrou, vamos ver se eu consigo, aqui, ele mostrou que quando a gente faz tratamento com as mesmas drogas da doença avançada mais cedo, como tem menos células mutantes, menos células resistentes, a gente consegue interferir na sobrevida e dar mais sobrevida para esse grupo, ou seja, prevenir a recorrência, por quê? Porque a gente está atacando com uma droga que se usava numa fase mais avançada mais precocemente quando tem menos complexidade no inimigo. Vocês me acompanham claramente, né? Então, isso foi provado. Além disso, isso a gente viu e muitos de vocês acompanham no dia a dia, câncer de cólon que a gente depois da cirurgia faz adjuvância, câncer de mama, não é? Isso mudou a vida de milhares de pacientes no mundo inteiro. Aumentou a curabilidade de uma forma impressionante. Além disso, o que a gente pode fazer quando a gente tem pessoas com doença disseminada, que não está naquele grupo que a gente pode curar com quimioterapia e que possam representar oportunidades biológicas? O olho, o bom senso da pessoa pragmática pode encontrar oportunidades. Por exemplo, se eu tiver um tumor que tenha biologicamente uma oportunidade, a gente tem que explorar. Por exemplo, a gente sabe da relação entre estrógeno e o crescimento do câncer de mama. É ou não é? Todo mundo sabe. Não precisa ser oncologista. E a gente sabe da relação dos andrógenos, da testosterona, com o câncer de próstata. É ou não é? Os urologistas sabem muito mais do que eu. Então, não é lógico interferir nesse processo bloqueando essas vias? Tem uma lógica própria. Não precisa ser um grande especialista, não é? Então, o Bitson, lá para trás, já mostrou que quando a gente faz algum tipo de castração em mulheres, elas com câncer de mama avançado, elas respondem. Isso foi a primeira grande observação da relação de câncer de mama com estrógeno, bloquear atividade estrogênica. A mesma coisa aconteceu... Deixa eu apertar... Olha só que coisa impressionante. O uso de antistrogênicos em câncer de mama baixou mais de 20% a mortalidade nas doenças localizadas. fazendo adjuvância... Por quê? Porque uma parte deles não eram localizados de verdade. Tinham doenças submetástases ocultas, que iriam aparecer depois. Então, outro exemplo, aqui o Charles Huggins, que ganhou o Prêmio Nobel em 1966, ele demonstrou a relação entre testosterona, andrógenos e câncer de próstata. Não é? O professor Charlie, que eu conheci muito pessoalmente, nos visitou aqui em Porto Alegre, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 77, porque ele demonstrou como esse eixo hipotálamipópsis, que ele descreveu, praticamente, os hormônios hipotálamipos, ele que sequenciou e como isso tinha relação com certos tumores, como próstata, que a gente podia bloquear, atrapalhar esse mecanismo de estímulo da testosterona, castrar, que pode ser feito com cirurgia, com radiação, pode ser feito com drogas. Então, isso são pessoas que fazem parte da história de sucesso da nossa oncologia. Ele mostrou claramente o quanto isso impactava no crescimento de células tumorais hormônio-dependentes, não é? Olhem aqui, por exemplo, um paciente com câncer de próstata antes e depois de fazer bloqueio androgênico. Não precisa ser médico para olhar, acho que o motorista de táxi vê que aquele ali está melhor que o da esquerda, não é? Então, isso são exemplos históricos de usar o pragmatismo no sentido de melhorar os tratamentos. A pergunta que depois se faria é como avançar então na busca de novos tratamentos para tumores sólidos malignos mais resistentes, aqueles comuns, pulmão, cólon, aquele câncer de mama que não tem receptores estrogênicos, por exemplo, aqueles pacientes que a gente não vai, que a gente beneficia por um período, um pouquinho na biologia da doença como próstata, mas a doença volta e que não estão assim, digamos, em oportunidades que a gente tenha uma função a bloquear especificamente por alguma mutação específica daquele tipo de câncer. Como é que a gente lida com esse grande desafio, não é? É só olhar para a mesma tabela do que a gente sabe hoje do que está errado em câncer e tentar bloquear o que a gente puder. Qual é o problema disso? É que nós, se a gente imaginar que a gente vai usar duas ou três drogas juntas para tratar uma infecção e a gente sabe isso, infecção resistente, HIV, tuberculose, tem que combinar medicamentos para cuidar daquela população mais resistente. Imagine em câncer, se eu tiver alguém que tenha 40, 50 propriedades anormais a bloquear, eu não tenho como medicamente fazer um coquetel que vá bloquear o mesmo, o paciente não aguenta as toxicidades, as interações medicamentosas, então, a gente aprende a biologia dos tumores mais difíceis e tenta encontrar alguma oportunidade. Esse é o caminho que a ciência encontrou para tentar usar o pragmatismo. Olhem um exemplo disso, o Sleiman, que eu conheço muito bem, o Dennis Sleiman, lá da UCLA, ele começou a entrar nesse programa de tentar identificar oportunidades para cânceres mais difíceis e disse para a turma dele, procurem câncer de mama alguma coisa que os tumores malignos tenham e as células benignas ou doenças benignas da mama não tenham. Interessante o raciocínio, não é? Vamos primeiro começar encontrando alguma coisa que seja diferente em câncer do tecido sadio. E olha que coisa curiosa, tinha uma alteração molecular, que era a expressão de uma proteína chamada HER2, em um grupo de pacientes com câncer de mama, uns 25%, que se olhassem as pastas dos pacientes, não precisa ser um cientista, basta ter um olhar inteligente e pragmático. Essas mulheres que tinham essa alteração na biópsia viviam a metade das outras. Puxa, que oportunidade. Isso aí impacta na sobrevida, vivem a metade das outras. Olha ali. Pragmatismo. Ele disse, então, HER2, aquela expressão aumentada, é um bom alvo para a gente ir atrás. Vocês concordam, né? Se quem tem vive a metade do que quem não tem. Então, esse é só um exemplo para vocês buscando isso. Olhem como os tumores que têm essa alteração crescem mais rápido em camundongos do que os que não têm essa alteração. Estão vendo embaixo e em cima? Mata muito mais rápido quem tem essa alteração. Então, qual era a consequência desse raciocínio? Vamos tentar entender como que a gente pode bloquear esse mecanismo. Isso só foi possível quando algumas pessoas encontraram soluções técnicas. Às vezes, a gente tem uma ideia, mas não tem o instrumento para poder testar aquela hipótese. E a maneira é quando esse trio, o César Wilson e o argentino, teve que fugir da Argentina por causa da ditadura, das coisas políticas e foi para a Inglaterra e ganhou o Nobel lá com os anticorpos monoclonais. Qual é a vantagem do anticorpo monoclonal? Se a gente sabe produzir. A gente pode produzir moléculas que tenham afinidade específica por certos receptores para a gente usar para brincar em bioquímica, em biologia, bloqueia e vê o que acontece. Desbloqueia? Então, a gente pode brincar com as soluções biológicas. Então, a pergunta foi a seguinte, e se a gente fizer um anticorpo anti-HER2, já que o HER2 faz as mulheres viverem a metade das outras? Lógico, isso funcionou muito bem. Olha lá a linha azul com a linha vermelha. Mulheres com câncer de mama que tem HER2 positivo, se elas fizerem esse anticorpo junto com qualquer outra coisa, elas vivem muito mais do que as que não fazem. Lógico, né? Bom, outro exemplo para vocês. Quando eu era aluno, a leucenia mieloide crônica, a gente só sabia o seguinte, eu me lembro que, ah, pode ser uma mieloide crônica, a gente pegava uma amostra de sangue e ia correndo para o laboratório para ver se tinha o cromossoma filadélfia. Vocês lembram disso? E a gente falava do cromossoma filadélfia como se fosse um achado que nos ajudasse no diagnóstico. Durante anos foi assim. Se ajudou o diagnóstico dessa leucenia pesquisando a presença do cromossoma filadélfia. Mas ninguém, claro, porque não tinha tecnologia então, tentou pensar o que é esse cromossoma filadélfia. Quando se descobriu que esse cromossoma filadélfia, na realidade, era o resultado de uma translocação anormal que acontecia nessa leucenia, e que é o resultado disso? É uma proteína que é produzida de forma fusionada. Ela pega uma mensagem de uma parte de um cromossoma com outra que está em outra que normalmente não conversam e junta as duas e a proteína que sai é a proteína que é a causa dessa leucenia. É como se, por exemplo, o Prats ficasse bem comportado aqui nesse canto, mas do lado do Brandão ele ficasse incomodando a nossa reunião. É mais ou menos assim uma translocação. Porque um gen numa região tem os seus reguladores. E o que aconteceu? Puxa, se essa proteína é o resultado do defeito molecular dessa leucenia, ao invés de encher esses pacientes com químio, eles sofriam tanto. Vocês não imaginam, eu vivi isso. A gente fazia químios horríveis desses pacientes e quase ninguém respondia. Sofriam, melhoravam um pouco e todo mundo acabava morrendo depois. Com uma droga, um inibidor de tirosinoquinase que bloqueia essa proteína fusionada, a gente mudou a vida dessas pessoas. Mudou a vida dessas pessoas. Eu vivi isso no meu dia a dia. Olhem que coisa impressionante. Isso aqui, essa linha mais de baixo, olhem, por exemplo, depois de, olhem cinco anos depois. Aqui, ó. Isso aqui é dado do Cantarjean, que é lá do MD Anderson. Ele é um dos maiores especialistas nessas leucemias. Olhem o que acontecia antes, até 1975, esse pontilhado de baixo aqui. E olhem hoje lá em cima, como uma droga, puxa, é um comprimido. Vocês já imaginaram o que é dizer para uma pessoa, olha, ao invés de te dar uma quimioterapia altamente tóxica, que vai mudar a tua vida, vai ter risco de infecção, de sangramento, ficar careca, dor para engolir, mucosite, e agora, ao invés de, isso aí não funciona? Ao invés disso, eu vou te dar um comprimido. E esse comprimido mudou a vida dessas pessoas. Olhem que coisa impressionante. Mais de 80% tem ou sobrevida prolongada ou cura com hematinib. Esse é um outro exemplo bonito. Eu me lembro das provas de patologia, tinha uma lâmina que eu nunca errava, que era o tumor de células claras de rim. Eu não errava, porque a gente sabia que era um cheio de vasos, então esses tumores de células claras eram altamente vascularizados. Quando se foi mergulhar na biologia para tentar resolver, porque essas pessoas quando tinham doença sistêmica, morriam todos. A maneira de tentar resolver é estudar biologia. E como tinha essa pletora de vasos sanguíneos no tumor, uma hipótese foi o seguinte, vamos dar uma olhada nas proteínas que regulam a angiogênese. A angiogênese na fisiologia normal dos mamíferos tem muito a ver com a regulação da hipóxia. Um dos mecanismos mais importantes para a gente regular a angiogênese, os cardiologistas sabem bem isso, é através das várias proteínas que tem a ver com a regulação da hipóxia. A gente faz vaso sanguíneo mais ativamente em ambiente de hipóxia para compensar. Olhando isso, ficou muito óbvio, era coisa óbvia. Para começar, tinha em três de cada quatro desses pacientes, não, dois de cada três, tinha uma alteração num gene chamado Von Rippen-Landau. Esse gene codifica uma proteína que regula, é chave na regulação da hipóxia. Então, a pergunta que se fez foi o seguinte, se esse tumor é altamente vascular e ele depende de mutações, que foi a causa da doença que gera um ambiente altamente vascular, isso a gente bloqueia vascularização. Lógico, né? Então, com os anticorpos que a gente pôde ter disponibilidade a partir daquele Nobel do Milstein e seus colegas, anticorpos antiangiogênicos contra fatores vasculares quando utilizados nesses pacientes passaram a aumentar a sobrevida. Lógico, né? Isso é um outro exemplo maravilhoso. Câncer de pulmão metastático. Olha, se eu falar pra vocês que eu encontrei no Shopping Moinhos, na fila do cinema, um paciente com câncer de pulmão metastático, ele e a esposa comprando o ingresso, rindo, conversando comigo como qualquer um de nós, como qualquer ser humano normal, há uns anos atrás a gente ia dizer mas não pode ser. Essa turma tava fazendo químio, tava em casa, sofrendo. É ou não é? Ei, Rogério, é ou não é? Só que a gente descobriu que estudando a biologia desses tumores tem certas oportunidades de mutações que a gente pode bloquear com drogas seletivas. Olha que coisa interessante que aconteceu. Entre os adenocarcinomas, por exemplo, que é aquela fatia da torta ali de cima dos não pequenas células, tem várias mutações que a gente pode identificar. Algumas delas, aí que é o pulo do gato. não adianta ser uma mutação que não serve pra nada no tumor. O tumor pode ter milhares de mutações que aconteceram pelo defeito de fábrica, pela instabilidade genética. A mutação que ele possui tem que ter uma função que atrapalhe a biologia de uma pessoa. Se essa mutação não tiver significado, não adianta bloquear. A gente tem que provar que ela é presente, relevante e tem um impacto biológico. Quando a gente tem mutação desse gene do EGFE, aquele ali que está em vermelho, isso faz com que o tumor use essa mutação pra crescer. Então, ele é importante. Sabe que usando o mesmo princípio da leucemia mieloide crônica, de utilizar inibidores de kinases, porque às vezes é muito mais fácil, ao invés de fazer uma molécula que vá disputar o receptor ou que vá inibir diretamente essa proteína que a gente quer inibir, às vezes a gente pode fazê-la ficar quietinha mexendo no sistema de energia. Por exemplo, essas kinases têm sempre um, a gente chama de um cassete, um grupo que ativa, que faz do qual ter energia de ATP. E a gente pode bloquear esse mecanismo e matar a função daquela proteína. Olha que interessante, quando se fez isso em quem tinha mutação de EGFR, olha que coisa interessante. O uso de azul são as quimioterapias que a gente sempre fez. A melhor quimioterapia pode escolher. E o vermelho é só esse comprimido. Então, a razão pela qual eu encontrei na fila do cinema, eu e a Leonor, esse casal, e ele estava ali curtindo a vida, é porque ele está, ao invés de fazer uma quimiotóxica para a doença, ele está fazendo um tratamento que praticamente tem o dobro da chance de resposta. E é um comprimido, uma coisa fácil de usar, tem algumas toxicidades, tem, mas é muito, muito mais fácil do que a quimioterapia. Isso é uma grande conquista. Olha como os dados chineses e europeus são parecidos. Isso está consolidado. Bom, até aqui, com a ajuda do nosso teólogo e filósofo do século XIV, eu espero ter mostrado para vocês que vale a pena usar o raciocínio lógico e pragmatismo para chegar aonde a gente quer. As pessoas mais talentosas que eu conheci na minha área tinham essa característica que o Ockham, por isso que eu falei da navalha do Ockham no título, porque essa navalha é cortar o que é dispensável do raciocínio para não atrapalhar a estratégia. Eu sou meio encantado em filogenia, olhar como as coisas que a gente tem hoje e que nós achamos que faz parte, assim que a gente nem dá muita bola, como isso chegou até nós do ponto de vista evolutivo. Então, quando a gente olha os nossos ancestrais, lá, milhões e milhões de anos atrás, olha, olha que interessante que eu botei ali em cima, entre nós humanos e uma drosófila e uma mosca, se a gente olhar a nossa ancestralidade comum, nós temos, assim, muita proximidade se nós olhássemos uns 600 milhões de anos atrás. Depois, na evolução, as coisas foram vindo, e o nosso elo com os chispanzés é muito mais recente e tem muito mais identidade. O nosso genoma para um outro primata é muito mais próximo do que o genoma de, por exemplo, insetos. Mas a gente, olhando essa previsibilidade, a gente pode usar modelos animais ou experimentais para imitar a situação humana. Por exemplo, tem muitas coisas em mutações que a gente pode usar drosófila, porque é uma coisa que nós herdamos, que é parecida conosco, por causa daquela proximidade que tem 600 milhões de anos. Tem outras coisas que a gente depende de um modelo mais fino. Por exemplo, olha, nós e os camundongos, Jobim, não somos tão diferentes como a gente pensa do ponto de vista do nosso material genético. Tem muita coisa em camundongo que a gente pode usar, que tem um valor preditivo de que o que a gente observa naquele modelo vai, em princípio, acontecer nos humanos. Mas, claro que nós, espero, nós humanos tenhamos uma partezinha do nosso genoma que é definitivamente importante para nos tornar os primatas mais interessantes. Dizem que nós somos mais interessantes, eu não tenho certeza. Mas só recapitulando essa história, eu gosto disso aqui porque isso é lindo do ponto de vista estético. Quando a gente olha um protozoário, por exemplo, ele se defende no universo, no seu ambiente, usando coisas muito simples. A gente chama de uma imunidade inata. É uma briga de trincheira, que nem a Primeira Guerra Mundial. É baioneta contra baioneta. Ele tenta neutralizar o inimigo, primeiro, com as suas barreiras naturais. Fácil de entender, quem fez estágio no pronto-socorro e viu um queimado, qual é um cuidado com um queimado? Entre cuidar da hidratação, da dor. É cuidado de infecção, porque uma barreira natural é quebrada. O paciente que faz quimio e bota um catéter, isso aqui viola várias barreiras naturais. Alguém que tem uma gastroenterite, é uma porta de entrada contra as bactérias. Quem tem infecções virais pulmonares para fazer uma infecção bacteriana secundária, isso é óbvio. E a gente aprende que isso começa muito cedo na evolução. Então, fagocitose, essa destruição química, de fazer uma, injetar no inimigo uma substância química que destrói proteínas, desnatura proteínas, muda o pH e mata o inimigo. Isso a gente chama de um mecanismo de defesa, mas inato, não tem nada adaptativo, não tem memória do inimigo, se ele voltar outra vez. É uma coisa simples. Se vocês olharem, vamos avançar um pouco, olha que linda essa esponja, bonita, essas esponjas estão aí no planeta há bilhões de anos e elas têm um certo sistema circulatório, com células sanguíneas que fazem fagocitose e o mais interessante é que quando a gente compara do ponto de vista evolutivo, eles começam a ter um rudimento de um algo parecido com o complemento, sistema do complemento, que aqui é um sistema que ajuda esse mecanismo local, inato, a fazer buracos, na realidade, nos inimigos, e aí ele tem que se equilibrar com o meio e morre, explode a célula e assim por diante. Então, isso aí já é um avanço evolutivo que nós saímos ganhando milhões de anos depois, não é? Vamos ver se eu consigo passar. Está ruim isso aqui? Olha aqui, essa mosquinha aqui. Essas moscas já começam a ter um rudimento de células natural killers. Olha que interessante. E tem um pouquinho de alguns interferons, então já é uma novidade, mas não tem memória e não tem imunidade adaptativa. Olha que interessante esse aqui. Esse é quase parecido conosco. Uma lampreia, por exemplo, ela não é um vertebrado, não é? É muito... É um vertebrado que não tem mandíbula. Sabe que mandíbula, na nossa evolução filogenética, é crítico para haver essas transformações mais ambiciosas na nossa imunidade. Eu acho que uma das razões é que um animal com mandíbula come muito mais rápido proteína, morre menos, e se ele tiver uma mutação favorável, ele tem mais chance de sobrevivência por um mecanismo darwiniano. Elas já têm um pouco mais de complemento, de sistema de complemento baseado com lectina. Agora, vamos ver se eu passo outro aqui, esse dedo aqui está ruim. Olha que bonito. Os tunicados são organismos... Vejam como, às vezes, não tem uma lógica única, dependendo da condição. São organismos marinhos que têm um tipo um primeiro rudimento de MHC, de sistema de histocompatibilidade, que os transplantadores conhecem muito melhor do que eu, não é? Eles têm a via do complemento, então já começa a coisa a ficar um pouco mais complexa. Agora, esses peixes chamados... Ó, teleos, fish, é uma turma que começa a surgir nos oceanos e nos mares e nas águas, em água doce também, que eles têm essa característica de ter uma mordedura. E aí, quando essa mordedura surge, de alguma maneira, eles acabam tendo mais viabilidade nesse processo de seleção espontânea. Porque a gente, graças a Deus, nós temos o que o tumor tem demais, que são mutações em grande quantidade, para poder se adaptar ao mundo, os seres vivos têm uma taxa baixinha de mutação espontânea, até para a gente sobreviver a uma catástrofe. Se a gente tiver uma bomba atômica, eu espero que alguma barata tenha algum mecanismo ali, alguém vai ter que por um mecanismo de índice espontâneo de mutação, pode ter algum mutante resistente à radiação, digamos, da bomba. Mas o grande exemplo dessa novidade que é a MHC começa com esse... Isso é um primo antigo dos tubarões, enorme, 3 a 4 toneladas, olha lá, o Dunpleósteo, essa figura apareceu há uns 360 milhões de anos e ele tinha já uma imunidade adaptativa mais sofisticada que a gente não tinha antes na filogenia dos seres vivos. Bom, eu estou contando isso porque teve vários prêmios Nobel que ajudaram a imunologia a que a gente pudesse entender, eu vou resumir a ópera, que a gente pudesse entender o seguinte, que os seres vivos começaram a ficar tão complexos que os sistemas locais para resolver a briga com os nossos agressores começou a ficar mais difícil. Então, tinha que haver uma maneira de que o sistema de defesa, eu estou resumindo de uma forma muito... Eu estou bancando o nosso frade ali do século XIV. O que aconteceu? Para poder fazer frente a esses desafios num organismo tão complexo, teve que ser criado um sistema de reconhecimento que as nossas ações fossem bem eficientes, com uma memória, mas não atacasse o próprio corpo, as células sadias. Esse é o desafio. Porque se eu pegar um cofre, eu sempre digo para os meus alunos, se eu pegar um cofre de uma tonelada no décimo andar e ter um paciente com câncer no térreo e eu mirar bem e jogar o cofre, eu vou matar o tumor, mas mata o cara junto. Não é por aí. Então, o sistema imune teve que encontrar uma solução adaptativa que fosse assim, eu tenho que saber reconhecer inimigo, mas ao mesmo tempo que não é inimigo. Querem a prova disso? Inventa de ver uma rejeição no transplante, como é que fica um rim na vitola, parece um papel amassado. Então, não brinquem com o sistema imunológico quando a coisa dá errada. Uma reação enxerto hospedeiro, por exemplo. Então, as doenças autoimunes. Então, o sistema imunológico, graças a essas pessoas que eu não vou me deter para não perder muito tempo, foram estudando as várias formas, olha quantos prêmios, olha a quantidade de prêmios Nobel que nós tivemos na imunologia. Olha que interessante. Então, essa turma toda, esse cara é sensacional. Eu nunca entendi, eu nunca entendi como aluno, como que eu tenho um genoma limitado em genes e eu tenho anticorpos que eu produzo contra tudo que tem na natureza que pode me agredir, essa matemática não fecha. E esse cara respondeu, recombinação somática. Esses genes têm uma função que a gente pode fazer vários anticorpos diferentes sem mexer no gene, porque tem uma forma de recombinar uma parte dos anticorpos que tem genes para isso, que fazem com que a gente possa, com o mesmo gene, com um número pequeno entre aspas de genes, responder a inimigos em um número infinitamente maior, porque eles são capazes, senão o nosso genoma tinha que ser muitas vezes maior do que ele é para explicar um gene, uma proteína. Vocês me acompanham, né? Bom, isso é mais uma homenagem para essa turma tão bacana. Esse sujeito aqui, para mim, é um belo exemplo, conheci muito ele, o C.A. Hanover. Eu vou contar a história dele rapidamente. O C.A. Hanover trabalhava num laboratório, ele ganhou o Nobel, hein, de química, e ele estudava lisossomas, que era quem, na época dele, se achava que cuidava do catabolismo de proteínas. Só que ele tinha um modelo que ele sabia quantos lisossomas ele tinha por célula e quanto ele fazia de catabolismo, e a conta não fechava. É que nem a história aquela dos, o nome dela era aquela, dos três ursinhos, alguém comeu o meu mingau. Vocês lembram dessa história que a gente conta para os netos? Alguém, na opinião dele, estava comendo parte do mingau, porque só o total dos lisossomas de uma célula, mais a aptidão deles a pleno, 100% de funcionamento, não fechava a conta. Sobrava catabolismo proteico. Alguém tinha que estar comendo mingau. E ele começou a trabalhar nisso e descobriu o sistema da ubiquitina e o proteosoma, que é uma coisa que foi definitiva para esse conhecimento da imunidade adquirida. Eu conheci bem ele, na época eu estava na Europa. Então olha só o pensamento dele como é simples. Mesmo em sua capacidade funcional máxima, ele está olhando para o experimento dele. Os lisossomas não conseguem dar conta de todo o catabolismo normal da célula. Conclusão, tem que ter outro sistema envolvido nisso. É só descobrir. E aí ele foi atrás e descobriu esse sistema e aí a gente tem essa visão do que é esse mecanismo do MHC que tem dois sistemas, o tipo 1 e o tipo 2. Na realidade é o seguinte, ao invés de fazer um ataque direto, desesperado ao inimigo, com essa complexidade que nós temos nos mamíferos e nos organismos vivos mais superiores, uma forma de não fazer isso sem perder eficácia e ao mesmo tempo não matar injustamente uma célula normal é eu pegar todas as proteínas que eu vou apresentando as minhas e as de fora e eu vou fragmentando elas nesse sistema do proteosoma e vou lançando na superfície e aí tem um sistema que vai reconhecendo e vai dizendo isso é meu, isso não é meu. Quando for meu eu deixo quietinho, eu inativo o ataque imunológico. Faz sentido, né? Quando não é meu eu opa, eu monto uma reação complexa, muito melhor que aquela primeira dos organismos unicelulares mas com uma certa finesse. Por quê? Porque esse sistema diz claramente quem é meu. Esse eu não toco. Eu mesmo. E quem não é? Claro que isso é imperfeito algumas vezes e a gente acaba para ter sucesso imunologicamente a gente acaba pagando algum preço. Se a gente usar por exemplo certas imunoterapias hoje, elas podem curar pacientes mas dá fenômenos de toxicidade imunológica, de autorreconhecimento. Algum errinho pode acontecer. Então no combate aos agressores presentes na natureza o nosso sistema imunológico precisa ter extremo cuidado para não danificar as células normais. Vocês concordam, né Prates? Até aí a gente chegou juntos. Para isso a evolução selecionou então um sofisticado sistema de auto-identificação. Primeiro não agredir, depois resolver. Através de genes específicos promossoma 6 praticamente chamado complexo de histocompatibilidade maior ou HLA o qual codifica proteínas que são os nossos antígenos que vão lidar com a histocompatibilidade. Cada indivíduo carrega na superfície das suas células uma combinação única. É como se fosse um cartão de identidade, um código de barras de cada um de nós que nos distingue, não é? Se eu fosse o Okham, o que eu diria? Puxa, se o nosso sistema imunológico foi selecionado na evolução ao longo de milhões e milhões de anos para lidar ao mesmo tempo com múltiplos agressores? Essa é a função do sistema imunológico. Ele nasceu para isso e foi aprimorado para isso? Faz sentido eu usar esse mesmo sistema contra doenças que tenham alta instabilidade genética, ou seja, heterogeneidade, múltiplos defeitos moleculares a atacar. Porque se eu tivesse incontáveis antagonistas que eu pudesse combinar sem matar o paciente, mil remédios juntos, específicos, talvez funcionasse. Às vezes um deles eu mostrei que funciona quando tem um defeito dominante, do ponto de vista molecular, numa leucemia. A gente pode ter grande impacto com uma intervenção única, mas em câncer de pulmão, cólon, mama, isso é muito mais complicado para resolver com uma intervenção única. Então, se eu fosse o Okham, eu diria que se tem alguém na biologia que a gente domine, que possa fazer frente a um inimigo com tantos talentos a serem combatidos ao mesmo tempo, é o sistema imunológico. Então, isso foi definitivo para nós, oncologistas. Opa, esse negócio aqui não está fácil. Quer que me ajuda? Ó, não, isso aí é antes, espera aí. Olha aqui, isso é bacana. E essa imunidade adaptativa, além de ter essa sofisticação, ela tem memória. E aí o Pratis começou a rir porque ele viu o próximo slide, o Tucídides, né? Ele conhece a guerra do Peloponeso muito melhor que todos nós, o Pratis. Sabe o que o Tucídides observou? Olha que interessante. Ele olhou para aquela desgraça da praga e disse o seguinte, o mesmo homem nunca é atacado duas vezes. Puxa, isso aí é cinco séculos antes de Cristo. Olha que observação. Ele observou que o nosso sistema imunológico tem memória. Olha que interessante isso. Que visão, né? Do historiador. Isso é exatamente assim. E aí o que aconteceu? O James Ellison, que eu conheço muito bem, trabalhou muito tempo em Houston, toca saxofone, maravilhosamente, é um grande imunologista, ele fez essa hipótese que o Ockham, na minha opinião, faria. Que é essa lógica que eu estou apresentando para vocês. Olha, ele disse o seguinte, textualmente, antes de ganhar o Nobel, isso foi no Congresso americano de 2016, as células malignas são altamente heterogêneas, geneticamente instáveis, com um número enorme de mutações, uma taxa altíssima de mutação, diferente da do pneumocópico que eu mostrei para vocês. É muito difícil matar um inimigo desses com um coquetel de remédios. Isso aí é muito inocente da nossa parte. O sistema imune, olha o que ele diz, pode reconhecer milhões de inimigos externos com uma especificidade e uma memória do inimigo. E quando eles voltarem, a gente pode atacar só por reconhecê-los. Então, o sistema mais equipado na biologia para lidar com coisas como o câncer é o sistema imunológico. Então, a gente tem que tratar o sistema imunológico. Por quê? Porque o câncer, nas mutações que ele vai acumulando, muitas delas são bloqueadores de funções do sistema imunológico em vários níveis para que o tumor cresça sem ser perturbado pelo nosso sistema de defesa. Então, hoje um conceito maravilhoso que me dá muita esperança é isso de tratar o sistema imunológico para que ele volte a ser o que ele teria que ser na evolução e não seja, digamos, inibido por essas coisas que o tumor produz e faz com que ele cresça a indiferença do sistema imunológico. Esse é o conceito. Então, uma das coisas mais óbvias que pareceu para dois pesquisadores, um japonês e esse meu amigo de Houston, é que talvez a gente, identificando algumas oportunidades de proteínas que pudessem ser fundamentais para esse processo de reconhecimento, quem sabe a gente melhora o sistema imunológico. e duas estratégias surgiram, digamos assim, do ponto de vista experimental, mas, obviamente, não é? Uma era bloquear uma proteína chamada CTLA4 e outra bloquear outra chamada PD1 ou seu ligante PD-L1. Essa aqui, como ela faz a conversa da apresentação dos antígenos com o gânglio para fazer linfócitos T, ela é mais rude. a gente, quando bloqueia isso, ela é menos específica, dá mais efeito colateral, por exemplo. Quando a gente bloqueia essa segunda, que é o PD1, é uma coisa mais perto do efetor. É na célula tumoral com o linfócito T. Então, ela tem uma certa especificidade maior. Então, o que eu quero que vocês pensem? Daquilo que eu contei antes. Para mim, saber quem eu sou, eu estou o tempo todo colocando proteínas e estou quebrando elas lá no proteosoma do meu amigo Sierra Hanover, aquilo é apresentado com um tipo de um conjunto de proteína na superfície, o sistema imune olha e diz, ah, isso é meu, tudo bem, esse aí eu sei que é meu, esse eu não incomodo. Quando um tumor cresce, imagine que essas células mutadas produzem proteínas anormais. Então, quando elas são fragmentadas, tem várias sequências tumorais que são apresentadas na superfície da célula como não nossas. Olha que oportunidade. Então, se o sistema imune fosse capaz de reconhecer como ele faz normalmente quem não é nosso, era um tratamento maravilhoso para câncer. Essa foi a hipótese do Alisson e do seu colega e foi uma coisa impressionante. As respostas iniciais em estudos de fase 1 foram coisas dramáticas, regressões absurdas e em tumores que a gente não imaginaria ou até poderia antecipar pela tabela aquela de mutações que eu mostrei para vocês. Não é à toa que melanoma é o campeão de mutações. Então, se ele tem muito mais mutações, vai apresentar mais fragmentos para o sistema com MHC para a gente reconhecer imunologicamente. Se eu melhoro a imunidade, eles vão ser os primeiros a responder. Câncer de pulmão é o segundo naquela hierarquia. Vocês lembram que eu mostrei um slide das taxas mutacionais por tumor? Lá na ponta, cheio de mutações, melanoma, pulmão, bexiga, esses são os que mais respondem a esse tipo de estratégia porque eles são os que mais produzem peptídeos decorrentes dessas mutações, fragmentos de proteínas que são quebrados, assim como a gente faz com o que é nosso, só que para reconhecer como não nosso. Isso é fascinante, nós começamos a ver, olha aquela resposta no fígado ali, três meses. Sabe que eu tive um paciente que entrou no protocolo dos primeiros e ele fez, ninguém sabia a toxicidade desses anticorpos, anti-PD-L1, e era quatro ciclos só de tratamento, só quatro doses porque estava na fase de ver qual é a segurança, se não vai matar ninguém. Ele respondeu completamente com melanoma metastático. Melanoma metastático, para mim, até surgir imunoterapia, a sobrevida em cinco anos era zero em estatística, zero, ninguém vivo. Se tiver um vivo, é um case report. E depois da imunoterapia, esse paciente, por exemplo, fez esses quatro ciclos e até hoje ele não recaiu. Ele fez quatro doses. O que aconteceu com ele? Ele desenvolveu memória. Memória. Então, ele fez uma regulação do sistema imune que passou a reconhecer aqueles epítopos dessas proteínas e isso faz com que ele fique, já que tem memória, sempre reconhecendo e ficou bom. Isso é muito interessante porque melanoma é um modelo que faz todo sentido para essa estratégia porque se a gente acha que o sistema imune pode nos ajudar, aquele tumor que mais produz proteínas anormais é quem tem mais mutação. Como tem sol e essas coisas, os melanomas são os campeões disso. Então, eles devem ser aqueles em que a gente usando um sistema imunológico curado ou tratado por nós, mais eficiente como ele deveria ser, não inibido pelo tumor e por outras circunstâncias, ele deve ser o primeiro a responder e foi o que aconteceu. Vocês não têm ideia do que aconteceu. Hoje, metade, isso é bom vocês saberem com clareza, isso não é pouco, metade dos pacientes com melanoma metastático vivem cinco anos hoje. Não vivia nenhum há oito, dez anos atrás. Nenhum vivia. Hoje, metade deles. Olha, isso aí não é não é pouca coisa para quem lida com esse tipo de situação. E foi devido a esses dois pesquisadores, o Ronjo lá no Japão e o Ellison, que é esse que eu mostrei para vocês, que toca saxofone, que é uma bela pessoa e que fez esse raciocínio pragmático, né? De que, talvez, esse tipo de interferência imunológica, tratando o sistema imune para que ele tire, ou seja, tirando os bloqueios. O tumor produz proteínas que bloqueiam o reconhecimento, então, eu faço um desbloqueio do bloqueio. Esses anticorpos fazem um desbloqueio do bloqueio do sistema imune, ou seja, o sistema imune volta a ter liberdade de reconhecer o tumor que ele inerentemente tem como um ganho evolutivo. Olha, eu conheço bem ele. Olha essa, eu não sei se vocês vão entender a dimensão desse slide. Aqui tem os resultados de respostas em melanoma, peça de pulmão não pequena, as células, tumores oroteliais, cabeça e pescoço, estômago. É impressionante como a imunoterapia está ganhando espaço nos vários tipos de tumores. Qual é o problema que a gente vê, por exemplo, eu estou olhando para o meu querido amigo urologista, próstata não responde quase nada. Melanoma responde maravilhosamente bem. O que acontece? É que tem tumores que a gente chama quentes, eles são imunologicamente quentes, eles têm uma situação do ponto de vista da sua biologia em que há vários antígenos apresentados para o sistema imune, os efetores, os linfócitos, chegam no lugar que tem que chegar, porque se eu tiver um linfócito T, craque para matar tumor, e ele não chegar no tumor, não adianta. Então, tem uma série de bloqueios que fazem com que haja sucesso ou não. e um dos desafios é tentar entender como melhorar a condição do microambiente desses tumores mais resistentes à imunoterapia para que eles possam ser também, ganharem com essa maravilha. Não é à toa que um prêmio Nobel de medicina veio em 2018 para a imunoterapia do câncer, né? É porque isso foi muito, muito importante. Funciona em linfomas, funciona em uma série de tumores. O Ockman diria, então, e se nós usássemos, olha só, a velha e exitosa estratégia de testar tratamentos ativos na doença avançada numa fase mais precoce, que é o que a gente aprendeu com a quimioterapia. A velha quimioterapia, hoje tem mulheres que chegam num consultório, fez a cirurgia, ela tem algum risco, ela continua fazendo quimioterapia por alguns meses, porque isso funciona. Será que esse raciocínio de tratar mais cedo porque tem menos mutações, o tumor é menos resistente, vale para essas coisas novas, vale, vocês não têm ideia do que está acontecendo. Esse ano no Congresso Americano de Oncologia, que terminou há pouco, se viu que usando mais precocemente imunoterapia, a gente pode ter muito mais curabilidade do que sem ela. Vou dar um exemplo para vocês. Um paciente que tem uma doença localmente avançada de pulmão entra num protocolo de imunoterapia antes, antes do tratamento local. Olha que interessante isso. E aí ele responde, muitos deles, depois ele opera. Quando a gente olha o tumor de quem tem tumor, de quem respondeu ao tratamento imunológico antes da cirurgia, aquele tumor está cheio de linfócitos, que não são linfócitos que enxergam qualquer coisa, são linfócitos que são craques, são seletivamente produzidos para atacar o tumor. Como é que a gente sabe isso? Olhando a sequência que tem das bases na superfície dessas moléculas, a gente vê que é o encaixe perfeito contra aquelas células malignas. Conclusão, a imunoterapia funcionou como imunoterapia. Esses linfócitos diminuíram o tumor porque eles reconheceram seletivamente cada célula tumoral e não uma célula normal daquele indivíduo. Então, isso é maravilhoso. Está se usando em neoadjuvância, ou seja, antes da cirurgia, para aumentar a curabilidade. E em adjuvância, já aumentou a curabilidade em vários estudos. Então, hoje a imunoterapia que a gente começou a estudar em gente com câncer avançado está sendo trazida para as fases precoces da mesma maneira que se fez com hormonioterapia, quimioterapia. Por quê? Porque são princípios claros, simples e fáceis de serem testados, não é? Porque eles têm aquela simplicidade que o Ocam recomendou. Claro que isso tem mil oportunidades. Nós estamos engatinhando nisso. Tem várias oportunidades nesse mecanismo do sistema imunológico para a gente explorar no futuro. E eu, se eu fosse o Ocam eu concluiria o seguinte. Se o câncer era tão propenso a produzir células resistentes ao tratamento, não pareceria mais lógico para nós, ao invés de tratar a doença que chega, prevenir e fazer detecção precoce? Por quê? Porque a probabilidade de ter mutações é infinitamente menor se eu tiver um tumor bem pequenininho. Não é verdade? E se eu detectar uma doença antes de vir a câncer, tendo algumas mutações que podem dar capacitação para se tornar câncer, mas ela não virou câncer ainda. Esse seria o melhor cenário. É a maior obviedade. Se o Ocam estivesse aqui, ele ia dizer meu Deus, por que essa gente não faz prevenção e detecção precoce? E eles querem enfrentar esse monstro que quando ele chega na fase tardia, ele tem incontáveis mutações para a gente tentar enfrentar uma a uma. Então, eu acho que a grande a grande lição dessa navalha do Ocam que eu quis trazer para vocês é que a navalha nos dá um pragmatismo responsável, inteligente, para lidar com questões biológicas de uma maneira bem clara, objetiva. Todos esses, todas essas pessoas maravilhosas que mudaram a medicina na minha área, elas tinham uma coisa em comum, pelo menos aquelas que eu conheci. Elas eram obstinadas, ninguém desistia fácil, mas elas tinham uma simplicidade ao apresentar suas questões. Um dos erros mais comuns em pesquisa é a gente querer responder todas as questões da biologia num estudo só. Aí é fadado ao insucesso. O estudo bonito é aquele que a gente tem uma variável só que a gente está com ela ou sem. Sabe por quê? Eu acho que talvez alguns se surpreendam por quê. Isso parece óbvio, né? A gente vai fazer uma variante só e com ou sem ela a gente vai saber se a gente está avançando ou não. Se a gente bloquear, por exemplo, só esse mecanismo e viver mais, responder mais. Mas tem um outro aspecto que as pessoas esquecem e muita gente boa esquece. Eu gosto de lembrar. Biologia é muito complexa. Então, quando a gente estuda algo, tem um universo que a gente não conhece ainda. Então, a gente fazer um estudo que tem uma variável única tem a vantagem que se nós fizermos uma comparação aleatória, o primeiro recebe o remédio e o outro não. O terceiro recebe e o quarto não. Sem a gente interferir, nós estamos lidando também com o que a gente não conhece. Vocês entendem o que eu quero dizer? Se eu faço uma pergunta que ela é muito clara para ser respondida e eu faço uma randomização para tentar responder, que eu não interfira, eu defino as características, mas tem as características que eu não conheço ainda. Vocês estão querendo me dizer que as coisas que eu sei hoje sobre câncer de mama é o que os caras vão saber daqui a 20 anos? Inocência é minha. A gente sabe muito pouco, a gente vai aprendendo. Então, como é que eu lido com o desconhecido? A maneira hoje mais científica é quando a gente faz uma distribuição dos pacientes entre os grupos de estudo que a gente não interfira. Porque daí a própria seleção espontânea vai lidar com o balanço dos fatores que eu não conheço. Então, eu acho que eu estou terminando aqui. eu acho que a gente tem que fazer prevenção. O professor Nelson parou de fumar. Se o professor Nelson parou de fumar, há esperança nessa terra. Eu vou fazer um desafio para vocês. Sejam honestos. Quem de vocês fez colonoscopia nos últimos cinco anos? Levante o braço. Parabéns para os que fizeram, mas muita gente não faz. se a gente fizer colonoscopia em pessoas saudáveis a partir dos 50 anos, se tiver história familiar de câncer de intestino, faz antes. Mas se for uma pessoa normal da população, nós podemos pegar a doença antes de ser câncer. Aí toda essa confusão da instabilidade genética fazendo mutantes resistentes, esse monstro desaparece. Então, o grande desafio é que a gente use a simplicidade, eu acho, da navalha do Ocam e a gente pegue esse monstro num período em que ele ou não é um monstro ainda, fazendo prevenção, né? Tabaco, álcool, exercício físico e assim por diante, não é? Ou a gente vira sexual segura, todas essas coisas que a gente conhece, vacinação, ou então detectar cedo, fazendo exames para pegar a doença bem no comecinho, quando ela ainda não virou uma doença complexa. Isso aí, certamente, vai ter o maior impacto que a gente possa imaginar na mortalidade por câncer. Só para terminar, eu queria dizer para vocês que, pelo Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, a gente tem reduzido numa média de 2,5% a 0,7% da mortalidade global por câncer por ano. Não é mal, se for assim, eu acho que em 2047 que a gente teria chegado no nosso objetivo, mas eu acho que muito antes a gente vai ter surpresas maravilhosas. muito obrigado pelo convite, fico muito honrado. Desculpe se eu falei demais. Gilberto, parabéns, Ateliakim. Parabéns por essa aula maravilhosa, aprendemos muito. No E.W. teve uma discussão, umas brigas lá agora, dois meses atrás, sobre a inteligência artificial. A seleção dos indivíduos para fazer a adjuvância, o instrumento da inteligência artificial, particularmente em testículo e próstata, tem utilidade ou não? Eu acho que é muito cedo para a gente poder fazer afirmações. Eu tenho, claro que a gente tem esse susto inicial e muita gente que domina, muito melhor que eu, filosofia e ciência, tem assim, tem dito que há que ter que ter muito cuidado com isso, porque é uma coisa que pode ajudar muito e pode atrapalhar. Eu acho que na área da oncologia vai ter grandes vantagens. Muitas, porque existem, existem, digamos, algoritmos que nos ajudam muito para poder selecionar risco. Então, eu acho que a inteligência artificial, ela vai, se ela for correndo em paralelo com o conhecimento biológico, eu vou te dar um exemplo. Uma leucemia aguda, hoje a gente cura quase todas, mas tem alguém que não fica bom, tem uns 10%. Então, hoje tem uma maneira que eu acho que é a coisa mais simples, qualquer pessoa teria esse raciocínio, doença residual mínima. Se a gente encontrar maneiras de poder ver quem é que tem alguma coisa escondida ainda, porque o tumor não vai voltar por geração espontânea, é algum clone celular que ficou escondido, não curou, às vezes ele pode não aparecer rapidamente, porque se ele for um grupo muito pequeno de células e ele tiver um tempo de duplicação mais lento, vai levar às vezes um ano, dois, três, eu já vi recidiva de câncer de mama 15, 20 anos depois. Então, eu acho que a inteligência artificial vai ser muito útil para que a gente tenha mais eficiência em poder fazer uma checagem se a gente realmente está fazendo o tema de casa. É impressionante como não se faz o tema de casa. Eu vou dar um exemplo. Tu quer uma má oportunidade em saúde pública maior do que alguém entrar numa porta de um ambulatório médico? Olha aqui, a gente quer contar para as pessoas que tem coisas a serem feitas para que elas morram menos, certo? Em câncer, por exemplo. Se ela não fumar, se ela não beber, se fizer os preventivos, se fizer os exames, etc e tal. Nós sabemos isso. Mas a maioria da população tem muita dúvida e não sabe. Então, uma pessoa que entrasse no sistema de saúde pode ser até para perguntar uma informação, não é paciente. Se alguém chegasse e dissesse para ele, escuta, o senhor é fumante? Olha que tem maneira de parar de fumar. A gente usa adesivo, aqueles comprimidinhos para tirar a angústia, tem maneiras. Ah, o senhor não fez ainda a sua colonoscopia? Puxa, o senhor está com 53 anos e não fez? Puxa, e se o senhor tiver uma lesão ali que depois vira câncer? Então, a entrada no sistema de saúde, ela é uma oportunidade de ouro. Eu acho, eu sempre falei para os alunos isso, se a gente tiver uma mentalidade, tiver na cabeça, assim, um número de coisas que são sabidamente importantes para a prevenção e detecção precoce. Isso é conhecimento consolidado. Não se discute a importância de parar de fumar para muitos tumores, pulmão e outros. Não se discute. Não se discute colonoscopia para câncer de cólon. Não se discute fazer vacina em crianças, meninas, por exemplo, para HPV. Não se discute vacinar a população para hepatite, para hepatocarcinoma. Tem regiões do globo que quando começaram a fazer isso, a mortalidade caiu dramaticamente. Então, tem muita coisa que é uma cartilha que nós não conseguimos entregar o produto para a sociedade. Se a gente sair agora... Olha, eu atendi um colega há pouco tempo com... Teve um câncer de intestino metastático como primeira manifestação, uma oclusão intestinal. Quando eu fui vê-lo, eu comecei a conversar e disse, escuta, quando é que tu fizesse a tua última colono? Ele tem um 68, a minha idade. Aí eu nunca fiz colono. Mas como que tu não fizesse colonoscopia, tu é médico? Como? Então, eu acho que a inteligência artificial, nós vamos ter no dia a dia da medicina uma série de algoritmos que vão ser mais facilmente implementados para a gente fazer o tema de casa. Porque, olha, eu conheço pessoas que entram num ambulatório para tratar A e ele tem B e ninguém pergunta. Olha, eu já vi, nós fizemos uma vez um estudo com os alunos sobre prevalência de alcoolismo na internação de medicina interna do Clínicas. Eu acho que eu te falei isso aí, faz muitos anos. É impressionante, as pessoas não perguntam. Tinha alcoolistas com sinais óbvios do alcoolismo no fígado, neuropatia, do sistema nervoso, coração, e não estava no prontuário, não aparecia a palavra alcoolismo em nenhum momento do prontuário. Então, eu acho que tem várias coisas do dia a dia que nós usamos os nossos algoritmos dentro da cabeça da gente. Por exemplo, o que é um bom médico com uma boa formação? É aquele que aprendeu que uma coisa vai ajudar a humanidade e não consegue não fazer. Ele fica culpado, ele não dorme direito. Esse é o médico bom. É aquele que, puxa, essa pessoa esteve consultando e eu podia ter dito tal coisa que ia ajudá-lo e eu não disse. Então, eu acho que os hospitais vão mudar com a inteligência artificial porque nós vamos ter uma ajuda que vai garantir que se a gente não perguntou, vai ter alguém perguntando o Beabá que tem evidência científica de que funciona. Então, isso é uma aplicação que para mim é óbvia. Óbvia. E olha, eu tenho muito tempo de orientar a residente. A gente ensina, mas na hora H muita coisa não acontece. A gente vê pessoas que tem, por exemplo, vem consultar em medicina interna e ela tem 60 anos e ela não fez a mamografia que tinha que ter feito e ela vem por outra razão, uma pneumonia e ninguém diz para ela, olha aqui, a senhora está tendo alta, resolvemos a pneumonia, mas tem que fazer isso e isso que a senhora não fez ainda. Então, eu não tenho esse pessimismo. Eu acho que todas as grandes inovações, a gente tem que ter a responsabilidade de encontrar os méritos e nos proteger o máximo possível dos seus riscos. Eu acho que essa discussão sobre a coisa ética é muito importante. Eu acho que isso aconteceu em outras, digamos assim, inovações que foram surgindo. isso aí não é novidade. Eu acho que tem que ter responsabilidade na ciência. Olha, quando teve a Bela Epoca e aquela grande inovação, luz elétrica, telefone, telégrafo, aquelas maravilhas que os europeus acharam que o mundo ia ser um sonho, aí os mesmos instrumentos levaram a uma guerra terrível na Primeira Guerra Mundial. Então, é o homem que precisa ser controlado, acho eu. Obrigado. Nós temos uma série de colegas que já levantaram a mão, vamos para a ordem. Vamos falar de Carlos Watzmer. Obrigado. Eu não quero fazer pergunta, não, eu só quero um testemunho. Entre todos nós aqui, eu sou o que conhece há mais tempo o Gilberto, desde que ele nasceu. Eu tive a oportunidade de escrever um artigo sobre ele chamado Leonardo da Vinci, que ele é conhecido no seio familiar. O nosso querido governador Leite já percebeu isso porque designou ele como presidente da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Quando o doutor Jorge Hetzel e o doutor Nelson Ferreira testemunha, que eu contei há pouco, ele acabou a sua gestão como reitor da universidade, eu levantei e fiquei aplaudindo ele de pé em reconhecimento sozinho. Eu fiquei, todos bateram palmas e eu fiquei sozinho batendo palmas para o doutor Hetzel. O reconhecimento da gestão dele. Eu só não levantei hoje, eu fiquei inibido de bater palmas para o doutor Gilberto de pé porque eu me acusar de conflito de interesse. conflito de interesse. Pela ordem acadêmica Darcy. Bom, Gilberto, parabéns pela brilhante exposição, é encantadora a tua, a maneira, o teu entusiasmo ele é inspirador, né, isso vem do quanto tu te dedica a essa causa e do quanto tu gosta. Eu nunca vi ninguém que não gostasse de alguma coisa dar certo, então, essa é a exposição. A cirurgia torácica hoje em dia vive uma situação muito interessante porque o advento da terapia-alvo, da imunoterapia, trouxe respostas patológicas fantásticas, tu mostrou alguma coisa disso no câncer de pulmão. Só que há uma discussão, não uma discussão, há uma reflexão dentro da cirurgia torácica, no âmago da especialidade, que é a seguinte, a cirurgia torácica nasce com uma especialidade realmente contundente com a tuberculose e ela vem num tratamento de tuberculose até 44 com a estreptomicina e a partir disso a especialidade começa a cair em relação à sua atuação enquanto especialidade cirúrgica. Só que paralelo a isso surge o câncer de pulmão, é uma epidemia de câncer de pulmão que surge. Tanto é que nós estamos comemorando agora em 23, a primeira cirurgia que curou o câncer de pulmão que foi feita por Everett Grant em Santo Luís nos Estados Unidos. Então era exatamente aquilo. Na época, o que tínhamos é a cirurgia para curar o câncer e depois foi surgindo tudo isso. Bom, a questão toda da reflexão é o seguinte, se a estreptomicina fez com que a especialidade decaísse, a terapia alvo e a imunoterapia vão fazer isso também com a cirurgia? Olha, eu acho que... Está com medo de perder o emprego. Não, na minha fase eu acho que não, mas tem muita gente chegando, sabe? Tem muita gente chegando e é um dilema, é um dilema. E vou te dizer mais, desculpa, só um adendo. Eu tenho uma posição antagônica a alguns colegas porque eu acho que são doenças bem diferentes. Bem diferentes. Tratar um bacilo de tuberculose é uma coisa, tratar um câncer de pulmão é outra e ele é um inimigo muito ardiloso porque ele sempre acha um escape. A não ser quando a gente pega ele no começo e aí é que a gente sobrevive. sabe que é uma coisa a gente vê a realidade se tu olhar uma curva de sobrevida de pacientes com câncer de pulmão global e tu olhar os estágios iniciais. Se tu olhar ao longo do tempo só uma minoria ficou realmente curada, né? Então nós temos muita coisa ainda a fazer por câncer de pulmão porque aquilo que eu falei bem no comecinho que quando um tumor maligno é realmente localizado ele tem que ser curado com cirurgia completa. É uma lógica simples, né? Se ele está só aqui e eu tirar ele com uma margem eu não não tem como ele voltar só se tiver alguma célula que já não está mais ali. o problema do câncer de pulmão é que quando a gente faz diagnóstico mesmo depois dessa coisa muito importante que aconteceu que é provar que ao contrário do raio-x a tomografia ela é capaz de detectar lesões pequenas que a gente não detecta por outros métodos e que tratadas reduzem mortalidade isso é um grande avanço mas a biologia do câncer de pulmão naquelas várias situações que eu mostrei é muito difícil e muito complexa eu acho que se nós amplificássemos aquela maravilha que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul olha o Brasil fez um tema de casa na luta contra o tabaco que poucas nações conseguiram nos anos 80 sabe mais do que eu tinha 32% de fumantes adultos digamos acima de 15 anos nós conseguimos em praticamente duas décadas e meia reduzir isso para 13 12 14 dependendo da região brasileira então se a gente sabe que o tabaco tem a ver com um grande número desses pacientes a eliminação do tabagismo certamente vai ter para a sociedade um impacto muito maior do que tratar casos avançados então eu acho que em paralelo a gente vai ter que cuidar de todo mundo mas eu acho que uma pessoa que conhece biologia não tem o direito de ficar aqui na posição que eu estou do microfone falar de câncer de pulmão e não falar de luta contra o tabaco porque é como se a gente quisesse resolver remendar as coisas e tem aqui uma multidão que vai ser os casos novos o tabaco tem como tu sabe mais do que eu tem milhares de carcinógenos reconhecidos provados que são carcinógenos em animais em seres humanos todo aquele processo que valida um carcinógeno para me dizer isso é um carcinógeno em humanos não é assim que a gente diz não é eu acho tem uma série de tem tabelas construídas ao longo das décadas basicamente no Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos que a gente tem critérios e tem uma lista olha um cigarro se eu tivesse que fazer um câncer no laboratório o cigarro seria a coisa mais inteligente para mim utilizar por quê? porque ele tem uma lista enorme de mutágenos fazem mutações e não é mutação em qualquer lugar se eu tiver uma mutação importante com carcinógeno com uma substância química e é uma mutação que não é relevante para uma doença me dá uma uma sobrancelha um pouco mais fina agora no cigarro a gente tem uma lista enorme são centenas de carcinógenos reconhecidos tem substâncias promotoras vocês sabem que para fazer câncer tem substância se a gente pegar um mutágeno uma substância que faz mutação sozinha ela dá X tumores em laboratório no modelo animal se colocar junto dela promotores substâncias que fazem a célula dividir por exemplo estrógeno na mulher exemplo a gente tem uma cooperação com esses dois fatores dá muito mais câncer o cigarro tem dentro dele tudo que a gente precisa para fazer câncer e sabe o que ele tem mais que aí é que é o problema tem nicotina que faz a pessoa ficar exposta todo dia porque se eu for fazer câncer em laboratório e eu pegar a pele de um coelho e colocar um carcinógeno um dia só eu não faço câncer nunca eu preciso ter uma certa exposição então o cigarro é o inimigo número um para reduzir mortalidade se a gente contar até cinco morreu alguém pelo tabaco sabia disso? isso é um slogan da Organização Mundial de Saúde um, dois, três, quatro, cinco morreu um pelo tabaco para câncer ele tem assim tudo o que precisa ele tem várias substâncias que causam mutações vários promotores da divisão celular e tem a fidelidade porque a garantia de que ele vai estar exposto é a nicotina que a gente fica dependente que não é cancerígena mas ela é determinante porque é como se alguém fosse no laboratório se eu mandasse um auxiliar meu todos os dias e expor o animal aquele carcinógeno aí eu se ficar fazendo isso por várias semanas tu faz alguns tumores se for uma vez só não então o cigarro na minha opinião é o foco principal com o frio Elisa Lott apresado com o frade eu gostaria de agradecer a oportunidade de lhe ouvir durante essa explanação científico cultural não é sempre muito inspirador e eu queria puxar a brasa para o meu assado para a área da neurologia e neurocirurgia e gostaria que o senhor comentasse a respeito do porquê da falha da imunoterapia num tipo de tumor o glioblastoma multiforme que ainda continua sendo a grande dificuldade de tratamento na nossa área isso é uma pergunta muito interessante o a imunologia no sistema nervoso central e o professor Jobim sabe muito muito melhor que eu ela tem certas peculiaridades por exemplo o mesmo não é nós não temos os mesmos soldados desse exército tão facilmente atacando tumores malignos no sistema nervoso central como a gente tem para outras áreas né então há vários tipos de câncer que tem certas características que a gente entende não digo perfeitamente mas entende razoavelmente bem porque que a imunoterapia não se vai antecipar que vai ter resultados importantes nos tumores por exemplo como próstata a gente já sabe que um dos problemas é não é que não tenha antígenos que vão ser trabalhados pelo sistema de imunidade adaptativa e que vão ter linfócitos T sendo produzidos para atacá-los é que eles não chegam direito no local é como se eu tivesse um um cara da polícia federal e reconhecesse tranquilamente quem é o bandido que está aqui escondido na sala ele sabe quem é ele sabe que não é nenhum de nós e aquela pessoa escondida agachada lá atrás mas a gente não deixa ele entrar ele não entra na sala então esse é um dos problemas o sistema nervoso tem isso também nós temos várias diferenças do ponto de vista da regulação dos linfócitos e reconhecimento na glia que é muito diferente de outras regiões do organismo então se eu tivesse que te antecipar eu acho que se não houver alguma inteligência de entender de entender a biologia do sistema imunológico nos tumores malignos do sistema nervoso a gente vai demorar para usar digamos assim com grande resultado nos glioblastomas tem muita gente trabalhando em coisas novas para glioblastoma mas nos congressos é muito frustrante a gente não vê muitos avanços sabe tem uma coisa interessante que que eu estou acompanhando bem de perto e que está sendo feito pelo pessoal lá na Califórnia USC University of Southern Califórnia o chefe da neurooncologia professor Thomas Shen não sei se você conhece o Shen está estudando algumas moléculas que tem naturalmente uma afinidade por atravessar a barreira hematolicórica e fazer uma ancoragem no sistema nervoso e ele pega como se fosse um arcabouço dessas moléculas e coloca dentro coisas que normalmente não entrariam sozinha no sistema nervoso central o sistema nervoso central tem desafios do mecanismo de reconhecimento imunológico e também do acesso é um santuário isso tem até com as quimioterapias a gente sabia na quimioterapia que se não fosse uma molécula pequena e uma molécula lipossolúvel apolar não entra entra menos agora tem um paradoxo aí há vários tumores malignos em que a gente nota que tem uma quebra da barreira ou seja teoricamente se tu marcar uma molécula ela entra então talvez tenha outros desafios que a gente não conhece bem de resistência é um dos tumores mais difíceis assim ao longo desses 40 anos que eu estou envolvido com isso a gente não viu grandes avanços em glioblastoma eu estou torcendo como tu confrade Leandro obrigado Sérgio Gilberto antes de mais nada super inspirador mesmo a tua paixão pelas coisas transborda e a gente fica inspirado quando te vê falar a minha pergunta não tem a ver com cardiologia tem muito mais a ver com o princípio de Ochman que tu falasse é um raciocínio linear mas eu queria ouvir a tua opinião tu falasse que a prevenção obviamente é a coisa mais importante quanto mais a gente conseguir prevenir melhor perfeito absolutamente lógico se a gente para para se dar conta que tem casos em que se indica mastectomias ou forectomias do ponto de vista de prevenção e usando o raciocínio linear de que a imunoterapia está sendo usada cada vez mais precocemente primeiro eram cânceres avançados agora coisas menores não é lógico que a gente comece a falar em fazer imunoterapia preventiva antes de fazer uma mastectomia ou forectomia por exemplo olha eu acho que isso é algo que eu não vislumbro assim claramente vou te dizer por quê porque quando a gente vai olhando o que aconteceu com a experiência já consolidada não é fácil a gente escolher um bom candidato para prevenção porque quando tu vai tratar uma população que não tem doença que tem risco ela não está doente certo então o teu agente que vai ser usado para prevenção ele tem que ser puxa ele tem que ter virtudes que superem assim de longe os seus riscos até o tamoxifeno que é uma droga que todo mundo sabe que mudou a vida das mulheres com câncer de mama o tamoxifeno quando foi estudado em prevenção foi uma briga muito difícil e uma droga boa oral porque prevenção tem que ser coisa simples ninguém vai fazer prevenção com injeções semanais imagina em quem não está doente então eu acho que eu não vejo a imunoterapia essa que a gente tem hoje disponível que está produzindo essas respostas usada em prevenção em nenhum cenário não vejo agora tem tantas oportunidades em prevenção vou te dar um exemplo eu acho que faz uns uns 10 anos eu fui convidado para ir para Fortaleza por um amigo para fazer um round ver os pacientes sabe que eu fiquei chocado porque o Rio Grande do Sul ainda tem certas características de indicadores que a gente parece que está em um ambiente um pouco mais civilizado espero que continue assim não sei como é que o futuro vai nos brindar mas eu fui fazer uma a visita e tinha uma enfermaria eu acho que tinha umas mais de 10 mulheres com câncer de colo de útero avançado morrendo morrendo câncer de colo de útero metastático é incurável isso é impensável num país civilizado porque as pessoas fazem o seu papo anicolau se tiver uma lesão de risco retira faz um cone as pessoas já passaram dessa etapa então eu acho que a gente tem tantos desafios mas eu imagino o seguinte vacina vacina que possa ser utilizada em cenários de câncer que são dependentes de vírus isso é uma solução lógica e já se faz por exemplo se tu olhar a vacinação para HPV e câncer de colo de útero é uma realidade hoje a gente tem que vacinar as crianças tem países que a Argentina muito antes da gente vacinou as meninas de 8 a 12 anos meninos às vezes pode fazer porque pode ter o câncer da região do pênis etc aquelas coisas que tem a ver com HPV tem várias regiões do globo em que o grande matador é hepatoma na Ásia hepatite então a gente fazer vacinação já mostrou que baixa a mortalidade de uma maneira impressionante então eu imagino assim naquelas condições em que a biologia da doença coloca como grande digamos fator causal um vírus vacinação vai ser a coisa mais óbvia esses tratamentos eles são ainda muito imperfeitos eu me lembro que esse mesmo princípio logo que eu voltei do exterior nós usávamos ao invés desse tipo de bloqueio com anticorpo que é uma coisa mais fácil de usar o anticorpo ele tem uma meia vida longa tu pode usar ele a cada duas três semanas a cada mês às vezes vai no ambulatório eu me lembro que a gente usava altas doses de interleucina 2 era uma coisa tóxica todo mundo ia para a UTI durante o tratamento alguns ficaram bons em melanoma com isso raros isso aí o Rosenberg que foi diretor do Instituto Câncer dos Estados Unidos é o pioneiro Steven Rosenberg eu achei até que ele fosse ganhar o Nobel junto porque ele foi o precursor desse mesmo conceito de uma maneira muito mais tóxica qual é o problema que eu vejo para isso e para a prevenção eu acho que essa estratégia ainda é muito selvagem muito medieval digamos para poder ser usada em prevenção mas em situações específicas alguma forma de monoterapia já se faz eu fiz uma injustiça quando eu falei medieval eu quero me retratar a idade média para quem conhece história e cultura foi impressionante do ponto de vista de produção então essa ideia de que a idade média é escuridão não é verdadeira né Miriam desculpe presidente Rubim eu gostaria de fazer um comentário não sei se vocês observaram que a oncologia nessa brilhante palestra do Gilberto a oncologia saiu de tratamentos que era incrivelmente imunossupressores destruíam o sistema imunológico para passar para um tipo de tratamento que é o contrário que são anticorpos monoclonais que não destroem o sistema imunológico mas conseguem destruir o tumor então isso é uma coisa é um contraste que eu gostaria que todos tivessem observado nessa aula do Gilberto em segundo eu gostei muito do que o Leandro falou porque é exatamente o que eu estava pensando na possibilidade de que um dia exista a utilização desses anticorpos monoclonais que são muito simples uma injeção subcutânea uma vez por mês nessas pessoas que tem esses fumantes crônicos que tem uma alta possibilidade de virem a ter câncer de pulmão ou nas mulheres que existam geneticamente predisposição ao câncer de mama então nessas situações o Gilberto foi achou que ainda não é o momento mas eu acho que vai existir isso ainda não foi feito de um estudo inicial sobre esse tipo de tratamento na prevenção de quem não tem doença nem carcinoma em cito e o outro a última observação o Gilberto passou um slide que tinha o professor Peter Medawar que foi professor titular em Oxford ele nasceu no Brasil e a gente tem aquele complexo de não tem nenhum médico brasileiro mas o Peter Medawar nasceu no Brasil foi embora ele era filho de ingleses que estavam casualmente por aqui e voltou para a Inglaterra e nunca isso foi observado que ele nasceu no Brasil e nós poderíamos assim acreditar ao Medawar ser brasileiro e ter ganho o prêmio Nobel de medicina então era isso na realidade não seria um comentário porque o Gilberto já fez mas eu acredito e gostei muito da intervenção do Leandro porque eu acho que isso vai acontecer um dia eu queria fazer um comentário sobre isso que eu acho que vale a pena que é o seguinte fazer uma pergunta para a gente fazer uma uma assim uma coletivamente a gente refletir se eu tivesse que provar professor Nelson uma diferença por uma substância em medicina que ela fosse ela realmente mudasse um pouco o prognóstico de alguma doença só que isso acontecesse a cada um milhão de pessoas fosse uma coisa assim com uma probabilidade muito 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 pequena se eu fizer um estudo com 100 pacientes eu não tenho chance praticamente de provar isso para mim poder provar uma diferença real por menor que ela seja eu preciso fazer uma mostragem que seja suficientemente poderosa do ponto de vista estatístico para poder enxergar aquela diferença senão eu não vou conseguir enxergar o que eu quero dizer com isso quando eu olho isso que eu mostrei para vocês desse tratamento que eu uso um bloqueador do bloqueador desbloqueia o sistema imune que maravilha as nossas células T reconhecem seletivamente a superfície do tumor mata o tumor estão tendo resposta metade está vivendo cinco anos estou usando em neoadjuvância em pulmão estou usando em adjuvância em pulmão em melanoma e está reduzindo mortalidade só que quando eu olho a probabilidade de efeitos autoimunes com essas armas que tem hoje é uma eles têm uma uma prevalência por exemplo pneumonite enterite hipofisite esses dias eu tive um paciente que respondeu maravilhosamente mas teve uma hipofisite que a vida dele ficou um inferno até que a gente controlou e chegou um momento que ele disse doutor mas eu já nem sei se eu estou melhor ou pior porque o remédio o exame melhorou tanto mas eu estou com esse negócio agora eu estou então eu acho que essas estratégias que a gente tem hoje não é que eu seja mais pessimista que vocês é uma questão de olhar os números a taxa de eventos colaterais sérios que essas drogas podem produzir elas são pequenas frente ao benefício mas quando a gente usa saúde pública e prevenção o buraco é mais embaixo a gente vai tratar populações que não tem doença então a gente tem que ter um grau de segurança porque volta o começo da minha afirmação se tem uma coisa chata que possa acontecer e que é muito rara ela vai aparecer sabe quando quando tu fizer um estudo em prevenção que tu vai tratar milhares de pessoas quando a gente trata milhares de pessoas normais é que vai aparecer os efeitos adversos raríssimos então eu aqui com meus botões eu peço desculpas mas eu não imagino que a gente vá utilizando essas drogas que se tem hoje cogitar se quer usar em cenário de prevenção porque vai tratar um número enorme de pessoas que vão ter mais efeitos colaterais do que a potencial vantagem então eu acho que talvez se a gente chegasse em algo que fosse um bloqueador super eficiente com pouco efeito autoimune porque se eu se eu desbloqueio olha aqui se eu conseguir desbloquear alguém para cuidar da nossa segurança aqui contra bandidos e ele não for perfeito o que vai acontecer ele vai entrar aqui vai tirar o bandido e é capaz de levar o Jobim junto injustamente entendeu ou levar a minha ou ao Sérgio porque ele não é perfeito do reconhecimento isso são manobras imperfeitas então prevenção envolve utilizar assim um grau de evidência muito alto segurança a percentagem qual é a probabilidade de efeitos adversos porque num trial que tenha cinco porque para tu fazer um estudo de prevenção são milhares de pessoas então tu vai começar a encontrar todos os efeitos raros que a gente ouve falar e começa a acontecer em mama foi assim a gente começou a enxergar tumor de endométrio com tamoxifeno ninguém falava pode dar tumor de endométrio mas tratando preventivamente milhares de mulheres sadias começou a aparecer mulheres com câncer de endométrio muito mais do que tinha na população em geral pelo efeito do tamoxifeno então começou a se dizer não, dá para fazer prevenção com tamoxifeno se for com ele tem que estar sem o útero tem que ser alguém que já fez esterecomia então eu não acredito vocês me desculpem que com o que eu mostrei hoje com o meu por maior que seja meu otimismo eu acho que nós estamos muito longe de que essa estratégia seja transferida para a prevenção talvez algum primo algum desdobramento disso porque prevenção tem que ser fácil de usar ninguém vai fazer coisas injetáveis vocês imaginam fazer prevenção com coisas injetáveis com soro a logística pela ordem com o Flávio Cláudio depois o Sérgio parabéns pela tua conferência porque ela tem uma sequência evolutiva e uma facilidade de entendimento de uma série grande de coisas para quem não é oncologista e que pode perceber o contexto na minha atividade digamos profissional dos últimos anos que era relacionada ao transplante de fígado nós temos uma experiência muito grande de mais de mil casos transplantados muito mais e dos quais cerca de 500 pacientes tinham carcinoma hepatocelular hepatom bom então nós digamos com a experiência razoável poderíamos dizer assim que o comportamento é completamente diverso então uma das coisas que eu sempre dizia e digo é que o carcinoma hepatocelular são muitos então essa é uma verdade e por que isso porque eles têm um comportamento em geral assim mas muito errático e daí nós podemos dizer assim o único tratamento curativo do carcinoma hepatocelular é a vacina contra o vírus B ponto isso é uma verdade definitiva entretanto o carcinoma hepatocelular tem como uma das etiologias o vírus B mas tem o C mas tem o A tem auto imunidade agora tem o NERG então ele tem uma peculiaridade que ele pode ter características morfológicas macroscópicas similares ele pode ter características histológicas similares ele pode ter algumas outras características microscopicamente eletronicamente similares mas ele tem uma biologia peculiar e cada um deles tem a sua então dentro do que tu dissestes é interessante porque se vê que há vários pontos onde existe a possibilidade de atuação a cirurgia o transplante a vacina e agora algumas drogas que se tenta utilizar com sucesso muito relativo né tratamentos regionais e que são localizadas então para alguns casos serve para a maioria não serve bem então eu queria salientar isso para entrar num outro aspecto que são dois um é para dizer para o Darcy que por causa disso ele nunca vai perder a possibilidade de operar nunca porque vai ter sempre uma fatia para ele e por outro lado a inteligência artificial que se está cada vez mais procurando conhecê-la e já tem expertos que tem muito conhecimento e aqui eu acredito que os chineses vão ser os indivíduos que vão dominar completamente a inteligência artificial mais que qualquer outro povo porque eles têm números eles têm milhões milhões e milhões e milhões de pessoas e milhões de pesquisadores e isso a inteligência artificial só vai ter sucesso verdadeiro com grandes números se não houver grandes números não adianta e dentro dos grandes números com os algoritmos e com as diferenciações e com a individualização se poderá chegar a tudo isso que nós queremos no futuro em que se terá a individualização aqui é isso aqui é aquilo e aquilo que atualmente nós não temos nem com a estatística nem com as evidências só teremos com a inteligência artificial então eu acredito que muitas das coisas com a inteligência artificial vão ser benéficas para a avaliação individualização diagnóstico e tratamento particularizado customizado esse é o fato eu vejo dessa maneira eu acho que é exatamente como eu penso o que eu imagino mas eu vou um pouquinho além porque a gente tem que sempre pensar qual é a experiência consolidada da vida real eu acho que daqui a um certo tempo a pessoa que vai entrar no sistema de saúde vai fazer algum tipo de coleta e essa coleta vai fazer uma ampla e rápida e barata análise das características genômicas que nos interessam do ponto de vista médico que não é só ver mutações suscetibilidades também é ver como é que a nossa genética é para lidar com os medicamentos que a gente tem por exemplo tem pessoas às vezes em cardiologia que tem que fazer o remédio A mas por uma questão de metabolismo não é um bom candidato ele tem que fazer uma outra droga que tem o mesmo efeito mas um mecanismo de ação diferente então eu acho que esse tipo de cartão de identidade molecular nós vamos dizer logo logo daqui talvez menos de uma década e assim em rotinas de hospitais em países desenvolvidos ou seja é uma identidade molecular que vai dizer se eu tenho suscetibilidades para A, B, C que tipo de tumor de mama essa mulher tem do ponto de vista molecular ainda que não apareça que seja igual na patologia olhando assim superficialmente como é que ela é molecularmente também vai ter esse cardápio de genes de metabolismo de ativação de inativação para saber quem é que para quem que eu não devo usar tal droga e tem uma outra coisa que eu queria comentar isso aí certamente vai ser ajudado pela inteligência artificial mas tem uma outra coisa que é muito interessante que isso ajuda o que que acontece quando tu tem painéis de genes a pessoa começa a se dar conta porque olha aqui eu vou tentar te explicar de uma maneira bem simples eu descobri que tem 100 genes importantes no câncer A certo? então eu posso fazer um painel para estudar os 100 genes nas pessoas com aquela doença certo? mas se eu pego o que que eu faço então vou dizer o que que acontece na vida real eu começo a pegar os 100 e pego um deles e tiro do painel o quanto isso impactou na minha eficiência de reconhecer aquela população então existe também um caminho que a inteligência artificial vai nos ajudar a minimizar os painéis por questão de custo de tempo de tecnologia por exemplo tem painéis de risco genético que tem o mesmo efeito tu testando 100 genes ou 25 entendeu? então a gente tem que usar também isso para ver qual é o menor qual é o menor pacote molecular que dá o mesmo entrega o mesmo produto eu não sei se nós passamos do tempo perdão não temos mais desculpe temos o Sérgio depois eu quero falar antes de passar a palavra para a presidente Sérgio bom primeiro evidentemente eu quero agradecer esse derramamento de cultura e ciência que o Gilberto nos brindou e eu fico muito contente com isso mas à medida que o Gilberto ia falando vou contar uma história bem rápida porque a gente já está adiantado me veio à mente um fato interessante que o pessoal da oncologia de Harvard estava pesquisando controle de tumores bloqueando angiogênese eles estavam dando tirosina quinase solúvel para bloquear o VGF e esses tumores iam diminuindo de tamanho e então isso era um sucesso e muitos desses pacientes começaram a fazer hipertensão proteínúria plaquetopenia hemólise e eles chamaram o Caromante o Caromante é um nefrologista muito inteligente eu acho que é um dos candidatos a prêmio Nobel um dia e eles chamaram porque ele era um nefrologista que atendia tanto a obstetrícia quanto ele atendia a oncologia porque eles estavam fazendo proteínúria e hipertensão e o Caromante olhou usando esse essa simplicidade do nosso frade bom hipertensão proteínúria hemólise plaquetopenia isso é help síndrome as graves algumas graves fazem com uma complicação da pré-eclâmica fazem essa síndrome que é extremamente grave que só resolve com o término da gestação e ele foi lá pesquisar e viu que as mulheres com pré-eclâmica já tinham menos PLGF que é um fator vascular derivado da placenta era um déficit disso e essas pacientes muitos casos graves hoje eles estão tratando com plasma para limpar o split que é a proteína antiangiogênica que está sobrando nisso aí e mostraram que a gravidez na verdade se a gente olhar bem até sob o ponto de vista imunológico é uma neoplasia em tudo tem a ver com uma neoplasia tem angiogênese crescimento celular mas ela é controlada pela imunologia e ela termina se a gravidez não terminasse continuasse chega no momento que há um déficit de VGF todas as mulheres fariam pré-eclâmpsia e mais interessante ainda essa era uma doença que no passado se achava que era nefrológica porque tinha proteínura e hipertensão depois se compreendeu que ela era uma doença da placenta obstétrica e hoje se vê que essas mulheres quando elas não morrem porque a gente não as deixa morrer elas morrem mais cedo de doença cardiovascular porque elas têm o déficit de proteínas angiogênicas elas vão ser pacientes lá do Leandro do professor Gauth porque elas morrem mais cedo de doença cardiovascular então vejam como isso tudo está relacionado com essa bela palestra então eu quero mais uma vez agradecer Gilberto só um comentário o efeito colateral mais chato e comum desses anticorpos tipo bevacizumab antiangiogênicos é hipertensão por exemplo e tem uma coisa se tu olhar uma grávida o seu nenenzinho ali dentro tem uma coisa muito curiosa do ponto de vista imunológico aquele neném tem metade ou até um pouquinho mais por causa do DNA mitocondrial da mulher da mãe e tem a parte do pai é um aloenxerto de ser beterola então o doutor Jobim com a sua imunologia mostra que a nossa imunidade é muito generosa em tolerar um ser que tem metade do genoma que não é nosso dentro daquela mãe e depois de nove meses a gente tem um neném então tem muita sabedoria nessas concessões que a imunidade faz na fisiologia bom Gilberto para terminar a parte de reflexões e perguntas sobre prevenção eu estava de costas sentado na primeira fila eu não vi quantos levantaram a mão e quantos não levantaram para a colonoscopia todos sabem que tem que fazer colonoscopia a metade não faz todos sabem que tem que parar de fumar e mais do que isso não adianta dizer para o paciente você tem que parar de fumar ele já sabe que ele tem que parar de fumar como é que você sugere que a gente contorne esse desafio principalmente porque você citou a questão do recorde brasileiro e eu acho que o Brasil foi a única ou o único país que declinou tão pesadamente a prevalência de tabagismo só com um detalhe o Rio Grande do Sul fuma mais do que o resto do país e isso é da nossa as meninas estão fumando agora levantamento impressionante saiu essa ano passado um dado que até aqui de Pelotas que as meninas estão usando tirando cigarro eletrônico e comportamento psicopático todas as drogas mais meninas que meninos então saber o que não é suficiente o que mais precisamos fazer eu acho que eu acho que o Schopenhauer e o Nietzsche que dizem o que acho que todo mundo reconhece que a nossa relação com a morte essa pergunta da finitude é a grande questão filosófica que a gente não consegue responder sabe que eu vejo pessoas de níveis digamos socioeconômico e cultural com menor escolaridade muitas vezes é paradoxal a gente diz que é importante tal coisa de uma maneira simples faz isso porque vai ter menos risco de morrer por tal coisa e as pessoas e as vezes gente com um nível altíssimo de escolaridade eu não tenho ainda uma resposta o que eu acho é que tem certas coisas em saúde pública que a gente tem que institucionalizar por exemplo por que que a gente usa cinto de segurança porque ficou internalizado na nossa cultura primeiro que isso aí claro a gente vai ter menos risco está consolidado mas tem uma coisa da multa existe um preço a pagar por alguma moeda não sei qual se a gente não fizer então eu acho que as vezes as legislações tem um papel mais eficaz do que aquela aquela conduta que a gente gostaria porque eu olha eu falo em todas as consultas com pacientes sobre coisas de prevenção e detecção precoce alguns fazem outros não e é surpreendente as vezes gente que teria tudo para fazer os seus exames preventivos não faz então eu acho que se a gente pudesse incorporar nas nossas práticas certas certas coisas que tem que ser feitas com todos por exemplo não é uma lista tão grande a lista de ações reconhecidas como preventivas do câncer é uma lista que não tem mais do que 10, 12 itens e detecção precoce são exames que talvez seja no máximo de 5 a 10 que são realmente importantes que mudam mudam assim o destino das pessoas isso é muito fácil de ser incorporado numa prática institucional eu olha a minha experiência pessoal teve muitas desilusões com a recomendação direta parece que as pessoas tem elas esquecem facilmente elas negam tem um pouco de fantasia de comigo não vai acontecer da nossa velha imortalidade que a gente sonha né e tenta encontrar e jamais encontrará não é talvez a gente encontre sublimando com academia uma forma de se imortalizar não é eu acho que eu acho que teria muito mais sucesso se a gente encontrasse maneiras de criar práticas institucionais por exemplo os pacientes do hospital um adulto com 50 anos ou mais ele não sai daqui sem ter uma cartilha que diga olha tem que fazer isso isso e isso porque tu tem 50 anos um tipo de uma checagem são poucas coisas olha Sérgio é pouca coisa eu concordo contigo completamente na coisa da legislação funciona né e fico muito preocupado porque nós estamos na véspera de autorizar o uso da maconha isso é uma tragédia descriminalização do uso da maconha com isso eu passo a palavra para o presidente e antes eu queria te entregar obrigado sim fala eu sou suspeito de fazer comentários sobre o Gilberto mas eu saí a Guadalim e estava conversando com o acadêmico Nelson Ferreira e aí ficou conversando ali e me disse que inveja que eu tenho desse rapaz e eu pensei outro por inveja eu pensei mas vem cá nós estamos em uma situação parecida aí eu lembrei o doutor Nelson Ferreira que quando ele era presidente tu fizesse uma palestra sobre câncer lá no pavilhão São José isso mesmo tu não eras ainda da academia quanto progresso a única coisa que não progrediu é que lá tu pegou o copo d'água na mão e o copo era de cristal aqui era de a única diferença piorou piorou meus parabéns Gilberto obrigado eu sou suspeito mas olha o Kleber ainda quer falar mais uma coisinha parabéns Gilberto tudo que tu abordaste foi muito bom elucidativo fiquei orgulhoso de estar aqui participando disso essa navalha de Oca eu digo pô que diabos de navalha é isso que um cirurgião eu não conheço eu fui ler eu fui ler essa história mas assim a navalha é claro ela tira tudo que não deve ser que não precisa e pronto tu sabe de tudo nós sabemos de vocês falaram bastante a grande causa dos cânceres que nos chegam é através dos compostos nitrosos da nitrosamina tira elas dos alimentos mas ela é industrial o poder da indústria é isso é bem eu encerro agradecendo a escolha do Sérgio de Paula Ramos eu já não sei mais como dizer parabéns para o Gilberto porque ele me manda no WhatsApp pequenos cards pequenas coisas das conquistas e eu digo assim mais uma coisa mais uma coisa que eu tenho que fazer mais uma coisa que eu tenho que divulgar então assim é uma sucessão de parabenizações mais uma hoje muito brilhante agradeço a presença de todos vocês estejam em horário hábil para ouvir os nossos trabalhos os nossos avanços na próxima reunião excelente fim de semana e até lá para todos muito obrigada e aí Legenda Adriana Zanotto